O portão tá bem, tá bem físicamente, ó Vamos lá, vamos lá, o décimo terceiro, êêêê, falhou Falhou, o portão, o portão ficou fraquinho Mas vamos lá, ali tem gás Com esses pilingus acompanhando aí, ó Não vai faltar gás pro nosso gigante O portão, o mascote aí no portão da galista São 20 disparos, hein, vamos lá, volta o décimo terceiro Agora, décimo terceiro disparo Megação do forte atacadista Antecedente do maior clássico do futebol, São de Catarina Opa! Galera pegou lá, ó Aí o portão interagindo com a galera Muito bacana, muito legal, né, gente? Muito legal Todo mundo tá lá Agora o brinde, ó O portão tem brinde pra todo mundo aí, ó O portão tem brinde pra todo mundo Vamos lá, o portão É bom pro setor B, vamos lá, o portão capricha aí, garoto É prêmio pra galera gosta É prêmio que a galera queira aqui na resta da casa Aí, vamos aí, vamos lá, pegou Faltou mais cinco Às quatro e cinco da tarde Já tá correndo aqui na resta da casa Para o maior clássico de Santa Catarina Santa Catarina, vai em Sigueira Megação do forte atacadista Lá no fundo, pegou Mais um brinde, que bacana, gente, ó Esse portão é bom demais Esse portão tá no meio da galera aqui na resta da casa Lembrando que ele volta no intervalo Pegue ação fora do mecanista No intervalo do jogo Aqui na linda resta da casa Tá lá o portão, caminhando com a sua coletiva Tchau 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 Fala, torcedor Aqui na Inesportes A temporada 2023 do futebol brasileiro já começou Os estaduais estão chegando E o campeonato paranaense vem com tudo Aqui na Inesportes você vai assistir 100% dos jogos do estadual Esse que promete ser o maior campeonato De todos os tempos aqui no estado O paranaense é um dos campeonatos Mais disputados do país Sensacional, Davidson E se prepare para mais um ano Que vai superar todas as suas expectativas Você tem acesso a tudo o que rolar aqui No futebolparanaense.tv Para acompanhar o melhor do futebol do Paraná Você pode acessar todos os jogos De qualquer lugar Através do seu celular ou tablet Para não perder nenhuma novidade Siga o Instagram Arroba futebolparanaense.tv E fique por dentro De tudo do melhor estadual do país Fala torcedor Como você já sabe O campeonato mineiro vai muito além De Cruzeiro, Atlético e América No ano de 2023 Os times do interior Vêm com tudo Para desbancar os times da capital Em busca do título mais desejado Do estado Acompanhe todos os jogos Entre os times do interior aqui No futebolmineiro.tv.br Acesse e descubra muito mais Campeonato Mineiro é N Esportes Mudando o jogo E aí, quer bancar a sua torcida? Então traga seu palpite para a Betway Aqui você encontra as melhores odds ao vivo E muita facilidade para fazer a sua aposta Dos esportes aos esportes tradicionais É emoção e responsabilidade na medida certa Faça sua conta E aposte do seu jeito com o bônus boas-vindas Afinal, se tem torcida, tem Betway A emoção do catarinense está de volta Entrando forte em campo Com esquenta forte no carrinho cheio Forte no churrasco Nos petiscos Nas bebidas Aqui tem grito forte de gol Porque dia de jogo começa no Forte Atacadista O maior parceiro do catarinense Vem pro catarinense Forte Atacadista 2023 É o nosso futebol mais forte E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 154 jogos, por isso que eu citei, é muita história, muita rivalidade, é muita tradição. E olha o equilíbrio, o Havaí tem 150 vitórias, o Figueirense 159, são 606 gols do Havaí, 569 do Figueira, 145 empates. Último jogo entre eles, disputado ano passado, o Figueirense venceu 4 a 1. Aí o histórico do confronto entre as duas equipes. Curiosamente, o Figueirense ganhou mais, só que o time que marcou mais gols foi exatamente o Havaí. Até aí pra você o histórico deste confronto. Lembrando que você participa com a gente, hashtag o catarinense é mais, tá vendo ali em cima a hashtag? Participe conosco, mande sua mensagem pelo Twitter, hashtag o catarinense é mais, participe conosco, quero saber. Vai torcer pra quem hoje? Havaí ou Figueira? Hashtag o catarinense é mais. Vamos conferir aí uma super dica pra você da Beto, mãe. Fala, torcedor. O clássico entre Havaí e Figueirense na ressacada neste sábado promete fortes emoções na quinta rodada do catarinense Forte 2023. O primeiro duelo entre os rivais no ano acontece com ambas as equipes buscando a vitória para subir na tabela. Por jogar em casa, o Havaí começa a favorita nas casas de aposta, mas com tanta rivalidade em campo é sempre impossível cravar um favorito. E aí, pra quem vai sua aposta? Acompanhe todas as emoções no futebolcatarinense.tv Hoje a gente tem presença ilustre, tem presença especial. Tô falando desses irmãos que fazem um verdadeiro sucesso nas redes sociais. Os irmãos Miranda, o Lucas e o Jean. Fala aí, Lucas. Como é que você tá? Tudo bom? Boa tarde. Fala, Gui Maia. Boa tarde. Fala, Gui. É isso aí. Hoje é dia de clássico, hein? Dia de parar a ilha, dia de pegar fila na ressacada. Torcedor do Havaí lembra gol do Marquinhos, torcedor do Figueirense lembra gol do Fernandes. É, dia de passar também no Fortacadista, né? É importante lembrar. Ir lá comprar uma gelada pra curtir aqui no esportes e ver quem que vai ser provocado, quem que vai comemorar, quem que vai ficar de cabeça quente, cabeça fria. É dia de estudo aí, Gui. É, porque assim, aqui em Floripa é assim, se o Havaí ganhar, tem gente que ouve no trabalho a semana inteira. Se o Figueira ganha, é o outro lado que fica ouvindo. Tem gente que até pega testado pra não trabalhar, tá? Sabem muito. Estão falando aqui, os irmãos Miranda são os irmãos netos da Chopi. Eu falei, que irmãos netos, o que rapaz? Irmãos Miranda são melhores. E a conta bancária ainda é mais pesada, né? Vamos chegar lá, vamos chegar lá, com certeza. Ainda não chegamos, mas vamos chegar lá. Esses são os irmãos Miranda. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais aí com eles lá no Instagram, arroba irmãos Miranda Underline. Comparativo pra você, Vagninho e Gustavo França. Dois jogadores pra gente ficar de olho, Fábio Pepeno. Sem dúvida nenhuma, Guilherme. O Vagninho começou melhor o campeonato. Ele que é um dos bons reforços conquistados pelo Leão da Ilha pra essa temporada. Já marcou três gols nessa arrancada de campeonato. Ele que rodou já bastante, né? Inclusive, recentemente, atuou pelo Guarani, passou pelo Cruzeiro. Enfim, com muitas equipes importantes do futebol brasileiro. E o Gustavo, mais jovem, mais um jogador também, igualmente promissor. Pra você ficar de olho em Vagninho e Gustavo França. Hashtag o Catarinense é mais. Manda sua mensagem pra gente. Alô, galera do YouTube. Pessoal que tá no YouTube, deixa o like, curte o vídeo aí, se inscreve. Pega o link e espalha pra todo mundo. Em dois minutos, a bola vai enrolar para Havaí e Figueirense. Ao vivo pra você na N Sports e no futebolcatarinense.tv E aí, quer bancar a sua torcida? Então traga seu palpite para a Betway. Aqui você encontra as melhores odds ao vivo e muita facilidade pra fazer a sua aposta. Dos eSports aos esportes tradicionais. É emoção e responsabilidade na medida certa. Faça sua conta e aposte do seu jeito com o bônus boas-vindas. Afinal, se tem torcida, tem Betway. A emoção do Catarinense tá de volta. Entrando forte em campo. Com esquenta forte no carrinho cheio. Forte no churrasque. Nos petiscos. Nas bebidas. Aqui tem grito forte de gol. Porque dia de jogo começa no Forte Atacadista. O maior parceiro do catarinense. Vem pro Catarinense Forte Atacadista 2023. É o nosso futebol mais forte. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O dia 19 de abril, com 73 anos de idade, e até agora 20 de março e 3 de memória, só que o dia 19 de abril, com 71 anos, e na boca do tempo do pé, a maiana de coração, bem o ex-atleta do Alvaí, e a nova residência do pastor Alvaí, o senhor Guilherme Silva. Rolou a bola, está valendo para você, que é fã de futebol, as emoções do Campeonato Catarinense 2, 1023, na Inespatos do Futebol Catarinense.tv, nada mais, nada menos, que o clássico entre Alvaí e Figueirense, já começa quente, já começa com um belo drible, com falta, você vem com a minha narração, Guilherme Maia, e os comentários do Fábio Pepeano. Primeira falta do jogo aconteceu com 8 segundos de bola rolando, infração cometida pelo Vagninho, quer dizer, promete. Torcedor do Alvaí, como parece, em excelente número, o torcedor do Figueirense lota o seu espaço ali, atrás do gol que é defendido neste primeiro tempo, por Igor Bom. Tenta chegar até que a equipe do Alvaí, ali com o Ricardo Bueno, corta o zagueiro Maurício, o ótimo zagueiro Maurício, Maurício Bryan, né? Ótimo zagueiro Maurício, e o Ricardo Bueno, aquele mesmo, que também rodou por vários clubes importantes do futebol brasileiro, jogou no exterior também, passou por, por exemplo, Palmeiras nos últimos tempos, defendeu o Juventude, é sempre um atacante perigoso. Exato. E o Maurício tem esse apelido aí por se parecer muito fisicamente com o saudoso ídolo do basquete, Colbo Bryan. Bola enfiada, chegada é boa, hein? Vem Figueirense para o ataque, pintou o cruzamento no segundo, pau, afasta a defesa, não quis saber de brincadeira. O Tales afastou pela linha de fundo o capitão do Alvaí, é escanteio para o Figueira. Por outro ângulo para você, num show de imagens, num show de transmissão da N-Spots, do futebol catarinense.tv. Primeiro escanteio do jogo para a equipe do Figueirense. Tem levantamento lá no lado esquerdo. Ramon Abate, Abel está atento à movimentação dentro da área. Bola no primeiro pau, afasta a defesa do Havaí. Ela sobra mais atrás com a equipe do Figueira. Dizem, Fábio Pipeano, por aí, que clássico não se joga, se ganha. É verdade? Ah, é claro que uma vitória no clássico tem aí o poder, né? O condão é de mudar tudo, às vezes, a vida de um time em um campeonato, né? Principalmente no campeonato de tiro curto, como são hoje os estaduais. Chegada da equipe do Havaí. Nada de falta. Mandou seguir a arbitragem. Nada de falta. Caiu ali o Wagnerinho. A arbitragem mandou seguir por outro ângulo para você, na cobertura. Ali do time do Figueirense. Jogada legal, segundo a arbitragem. Tem muita simulação, ô, ô, irmãos Miranda? Tem muita simulação por aí no futebol? Hoje o VAR está de olho. Hoje tem VAR, hein? Olha, eu diria que tem, mas no clássico tem um pouquinho mais, né? Porque se não rola essa provocação entre os jogadores, aí a torcida não pega junto, então faz parte do jogo. O jogo está quente, hein? É, vou te dizer ali, a disputa do Elson e do Wagmin está aparecendo, e aí o Júnior, de vez em quando, a gente briga pela última bolacha que tem para comigo. Chegada do Havaí pelo lado direito e agora, sem falta também, hein? Arbitragem, Fábio Piper, não adota um critério, pelo menos nesses minutos iniciais, de deixar o jogo correr. É uma característica do Ramon Abate agora. Não é hábito de marcar qualquer faltinha, né? Os jogadores precisam se acostumar a isso. Agora, o Figueirense começa trabalhando muito bem esse lado direito do ataque, e o Havaí tem que melhorar a cobertura aí nas costas do Thiago Rosa. Lateral para a equipe do Figueirense. Aí você vê no detalhe o Elson, vai botar na área essa bola. Mudou de ideia, preferiu jogar cortinha. Cobertura ali do Vagninho, que voltou para ajudar a marcação. A bola saiu pela linha lateral. E aí você vê o Alex, uma das maiores cabeças do Brasil, né, o Irmãos Miranda? Olha, tem que fazer um concurso ali. O Cristóvão Borges também está bom de cabeça, tá? Mas eu acho que o Alex ganha ali pelo menos uns 10 centímetros. É, mas o grande campeão é o Rui Cabeção. Lembram do Rui Cabeção, lateral? Esse aí é o concurso. Ih, saiu jogando errado a equipe do Havaí, teve que tirar a bola pela linha lateral. Vocês lembram do Rui Cabeção? Com certeza, e passou pelo Figueira, inclusive, né? Fez sucesso no Figueirense. E esse sim, esse aí é quilométrico. Esse aí não tem nem... Não tem nem concorrente. O Rui Cabeção está ligando com a gente também. E o Alex, excelente meio-campista, excelente treinador agora também iniciando a sua carreira. Do outro lado, o Cristóvão Borges já tem uma experiência maior como comandante de equipes. O técnico da equipe do Figueira. Aí que abriga pela bola. O Vagninho fica com ela. Pintou, passe no meio-campo, sim, manda, vai embora. A equipe do Havaí, em velocidade. Ricardo Bueno fez a abertura na direita. Primeira chegada de ataque da equipe do Havaí na partida. Tentativa era jogada individual, nada de falta, hein? Pros dois lados, Ramon Abate Abel não vai dar qualquer faltinha, não. O Havaí reclama bastante. Ele encara, o Robinho fica na reclamação. Ramon Abate Abel olha feio pra ele. Vamos ver? Aí, ó. Mandou seguir o lance. O Ramon Abate Abel na tentativa do Filipinho. E depois, ele acabou dando a falta do Robinho. E o Ramon Abate Abel já recebe uma homenagem do torcedor do Havaí na ilha. Ele, no ano passado, no Campeonato Brasileiro, ele foi o árbitro de um Palmeiras e Flamengo em São Paulo. E no último lance da partida, o pessoal de Palmeiras reclamou muito, principalmente dos torcedores, de um pênalti, um suposto pênalti, do Vidal e do Gustavo Gomes. E o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, que não é exatamente um sujeito assim que poupa ele de trás, essa coisa toda. No final do jogo, ele falou, não, não houve nada. Ele acertou, ele foi perfeito. Chegaram pelo lado direito da equipe do Figueira. A bola sai pela linha de fundo, teve desvio, hein? Tá marcado o escanteio. Então, esse é o lado do gol do Figueirense até aqui. São só seis minutos de jogo, mas já é o terceiro ataque que o Figueirense encaixa nesse setor. Vem levantamento na área. Bola no primeiro pau, tirou a defesa. Afasta a defesa da equipe do Havaí. Tenta puxar contra-ataque. Já chega ali o Ellison, dá um balão na bola. A bola fica pipocando. Tenta colocar a bola no chão da equipe do Havaí. Deu certo, Ragninho. Dominou, fez a abertura na direita. Tem espaço. Tem espaço pra atacar a equipe do Havaí. Vem pelo lado direito, encarou a marcação. Filipinho. Caiu. Nada marcado novamente. E aí a bola saiu. Tiro de meta para a equipe do Figueirense. Aí a chegada da equipe do Havaí por outro ângulo pra você. Dessa vez era o Ranieri quem estava por ali. O Ranieri faz um bom início de temporada e agora foi um inveja. Uma bela arrancada, hein? Ele esbarrou no terceiro marcador, mas ele tinha deixado dois pelo caminho. O Ellison tentou outra caneta ali, hein? O Ellison tá... Tá folgado. Só que dessa vez ele perdeu a bola. Passe com a equipe do Havaí. Ranieri ergueu a cabeça. Fez o lançamento lá no lado direito. Bola forte demais. Ela se perde pela linha de fundo. Fábio Piperno. Vamos completando oito minutos de jogo na ressacada. O jogo começa equilibrado. Os dois times, inclusive, tentando acelerar no meio-campo, né? Trocando passe aí, velocidade. Contei um pouquinho mais de espaço. Agora, de fato, o Figueirense conseguiu levar um pouquinho mais de perigo, explorando bem ali o lado direito do seu ataque. E agora, falta marcada. Jogo parado. Falta a favor da equipe do Figueirense. São as emoções pra você do campeonato catarinense. E a briga tá boa ali entre o Ellison e o Vagninho. Quem vem pro ataque agora é o Figueira. Chegada pelo lado direito. Vem cruzamento. Se estica todo. Ali pra cortar, pra fazer o corte. O Felipe Silva, a bola saiu pela linha de fundas que não tem marcado. Posicionado ali pra fazer a cobrança. O Gustavo Frença. De novo, hein? Segundo escanteio por aquele lado. Tem levantamento na área. Essa é a autorizar na cobrança. Bola na área. Ficou viva. Jogada da equipe do Havaí em velocidade. Cobertura da equipe do Figueirense. E pelo lado direito a equipe do Havaí. Domina. Faz o trabalho mais atrás o Leão. Ó, dá bola de pé em pé. A equipe do Havaí com o apoio da sua torcida joga em casa. O Havaí vem em levantamento na área. Buscando ali o Vagninho. Reclama que foi atingido o Gabriel, hein? Reclama que foi atingido pelo Vagninho. Que se manda pra ficar longe do juízo e o Guzão vai lá atrás dele. Vamos ver mesmo se ouve o taque. É, não dá pra gente precisar por esse ângulo. Vamos ver agora, né? É, talvez de raspão ali o Vagninho acabou acertando o Gabriel. E o Gabriel não é bobo em nada. Ele sabe que no jogo de hoje tem VAR. Então ele tá caído ali. O VAR tá analisando o lance. E se julgar que o Vagninho quis agredir, o Gabriel pode rolar uma expulsão. Mas creio que não foi o caso, né? Não, pra expulsão não. Mas também é um lance que poderia ter sido evitado. Bom, se pegou, se foi só de raspão e tal, aquela coisa. A dor é algo pessoal e intransferível. A segunda. Você está no futebolcatarinense.tv. O catarinense é mais. Forte atacadista. O maior parceiro do catarinense 2023. Chegada da equipe do Figueira. Jogada individual. Pode pintar um chute, hein? Falta. Opa. Nada marcado. Tá mandando seguir o jogo mesmo. O Ramon Abate Abel pros dois lados, tá? Pros dois lados. No primeiro momento eu achei que houve a carga ali. Vamos ver de novo no replay. O Ramon Abate Abel tava em cima do lance. Ó. A jogada ali do Andréu. Não. Foi falta. Foi falta. Uma coisa é querer deixar o jogo correr. A outra é não marcar o que realmente aconteceu. Porra nas costas, ó. Braço esquerdo. Um metro e meio da entrada da área. Vem Havaí pro ataque. De três dedos o cruzamento. Tirou a defesa. Insiste o Leão. Tentou ali. Ricardo do Bueno. No bate, rebate. Afasta. A defesa do Figueira. Bota a bala no chão. Trabalha a equipe do Havaí. Já vamos chegando aos 13 minutos. Jogados primeiro tempo de jogo. A bala sai pela linha lateral. A galera do YouTube tá dando um show, hein? Mais de 3 mil aparelhos conectados no YouTube da InSpots. Tá bombando. Obrigado pela grande audiência. Tá com a gente o Yuri acompanhando a nossa transmissão. A Tânia Dionísio. Moacir Soares. O Rogério Caçado também. O LC. Também o Ayrton Cruz. Fanático atleticano também tá com a gente. A Leninha. O André Francisco. Também ligado conosco. Obrigado você que faz a transmissão com a gente. O Maico Ademir também conosco. O Mário em Porto Velho. O Rondônia torcendo pelo Figueira. Também com a gente o Aldacir. O ator Omar. O Lá Vêm os Animais torcendo pelo Havaí. E vem o Havaí pro ataque. Ricardo Bueno. Abertura pra Vagninho. Trouxe pro pé direito. Cortou um. Dois. Vagninho ajeitou. É pra bater. Pra fora. Giva. Arriscou de primeira. Mandou pra fora. Finalização não foi lá essas coisas. Mas pelo menos um tiro a gol ali da equipe do Havaí. Fabio Piperno. Você tem toda a razão. E esse trio de meio campo do Havaí. O Ranieri. O Giva e também o Robinho. Começa a mandar o jogo. Agora tudo isso aí aconteceu. Também por conta de uma bola perdida aí pelo Robson Alemão. Lá na intermediária. E o Havaí conseguiu articular rapidamente aí a sua ação de ataque. E assustou. Análise pra você do Fabio Piperno. Você está com a minha narração, Guilherme Maggi. Estamos juntos. É clássico ao vivo pra você. E vem mais Havaí pro ataque. Segue o jogo. Diz ali Ramon Abate. Nada de falta. Bota a bala no chão aqui pro Figueira. Vai trabalhando de pé em pé. Abertura no lado direito. E encara a marcação Andriu. Do jeito que ele gosta. Foi pra cima. Fez o cruzamento no segundo pau. Afastou a defesa. Tirou dali o Tales. Insiste o Figueirense. Estamos chegando aos 15 minutos. Doce levantamento na área. Passou no segundo pau. Cabeçada pra fora. Do Andriu. Ele cabeceou. Não pegou. Encheu na bola. Ela foi pra fora. Chegou o Havaí no chute do Giva. Chegou também o Figueirense. Agora com o Andriu. Também não foi lá essas coisas a cabeçada. Mas também respondeu. Chegou o ataque ao Figueirense. É, mas o time do Cristóvão fez duas boas jogadas. Inclusive de cruzamentos. Explorando as costas da marcação. De um lado e depois do outro. Então, essa provavelmente foi uma arma muito bem treinada pelo Cristóvão durante a semana. Porque o Figueirense tenta repetir essa jogada. Alô, irmãos Miranda. A Lucineia tá comentando aqui. Falou que a chuva tá chegando lá no bairro dela. Como é que tá aí? Tá chegando a chuva? Será que vem chuva na ressacada hoje? Pra quem é de Floripa, já deu um temporal ontem, tá? Já deu um temporal ontem. E aqui é assim, ó. Tá sol em um momento. Daqui a dois minutos tá chuva. Logo depois tem sol. É uma loucura. Agora é o seguinte, Gui. Aqui em Floripa tem uma expressão. Que quando tá jogando bola, machucou, levanta que o quê? Não dá nada, não dá nada. Não dá nada, não dá nada. O cara fala não dá nada o tempo inteiro. E o Ramon Abateabel tá na onda do não dá nada, né? É. Tá na onda do não dá nada. E por enquanto tá levando bem o jogo. Pra você adotar uma característica dessa de jogo num clássico, Pipeano, tem que ter muita personalidade, viu? Tem que ter. Ele é bom árbitro, acompanha em cima, ele tem essa personalidade. Agora, aí que tá o negócio. Eu entendo o árbitro que não gosta de marcar qualquer faltinha, qualquer encontrão, tal. Choque de jogo, normal. Agora, quando acontece, aí ele tem que assinar lá. Eu discordei daquela marcação, daquele lance, três, quatro minutos atrás, porque eu achei que ali houve uma falta pertinho da entrada da área do Havaí. Análise pra você do Fábio Pipeano. Os irmãos Miranda com a gente aqui, convidados especiais. Você com a minha narração, Guilherme Maga. Estamos juntos com esse jogaço. Mas uma curiosidade, né? O que eu tenho aqui em relação aos irmãos Miranda. Os dois torcem pro mesmo time. Ou é um pra cada camisa? Eles não podem revelar, mas... Não, sim, mas... Os dois torcem pra um só ou é dividido aí, irmãos Miranda? Olha, a gente acabou de decidir aqui que a gente torce pro Guarani da Palhoça, que não tá disputando o campeonato. É um time que muito tempo já disputou a Série A do Catarinense, mas dessa vez tá de fora. Tá certo. Irmãos Miranda, que tem uma vasta família, né? Como Miranda, zagueiro do São Paulo, né? Roberta Miranda, Carmen Miranda. Sula Miranda. Sula Miranda. Sula Miranda também tem a Gretchen, né? Ah, chegaram na equipe do Havaí. A bola é boa. Pelo lado direito vem o Havaí. De três dedos. Bonita. Olha que o Ricardo Bueno ia pegar de primeira essa bola, hein? Se ele acerta em cheio essa bola e vai pro gol, pode entregar o Puskas pra ele. Seria um golaço. Vem Figueirense. Resposta do Figueiro. O jogo é bom demais pra você na InSpots. No futebolcatarinense.tv. Opa! Agora falta, né? Agora passaram a banda ali. Pra cima do jogador da equipe do Figueirense. Falta do Roberto, ó. Aí tem nem conversa. Aí tem nem conversa. Falta pra cima do Gustavo França. Gustavo França é bom jogador. Ele prende muito bem a bola. Ele consegue jogar em espaços reduzidos. E uma cação às vezes fica alucinada. Ele vai fazer um levantamento na área. Então o senhor Dudo Figueirense ali lotando completamente o seu espaço destinado ali atrás do gol. Onde está o Igor Bom. E vem levantamento na área. Vai ser autorizada a cobrança. Vem bola na área. O Maurício está lá, ó. Maurício Bryan está lá. Autorizada a cobrança. Vem o Gustavo França na bola. Vem o Figueira. Bola no primeiro pau. Tirou a defesa. Bola sobra ainda com a equipe do Figueirense. Otávio Gutt. Inversão de jogo. Bola forte demais. Ela se perde pela linha lateral. O catarinense é mais. Unifique. Melhor internet do Brasil eleita pela Anatel. Também será sua operadora móvel 5G. Recuperação de bola da equipe do Figueira. Vintou o lançamento. Corte. Bola saiu pela linha lateral. A galera está com a gente no YouTube. O YouTube está bombando, hein? Quase 5 mil aparelhos conectados simultaneamente no YouTube. Mas vamos deixar o like aí, viu, pessoal? Quer mais transmissões ao vivo na faixa no YouTube? Com essa qualidade de quem é assinante do futebolcatarinense.tv? Já acompanha todos os jogos? Olha a chegada do Figueira. Afasta. Tiradaria e Gorbom. Deixa o like aí, galera. Quanto mais likes, mais gente acompanhando a transmissão. Quanto mais gente acompanhando a transmissão. Mais jogos no YouTube e na faixa para você. Então vamos fazer um mutirão do like? Para tudo o que você está fazendo e curte o vídeo. Galera que está no YouTube vai curtir o vídeo agora. Mutirão do like. Todo mundo curtindo o vídeo agora. E se inscreve no canal da NSpots. Já vamos chegando a 150 mil inscritos também no YouTube da NSpots. Vamos lá? Mutirão. Mutirão do like. Todo mundo curtindo o vídeo aí. Deixa o like e se inscreve. Deixa o like e se inscreve. Quase 5 mil aparelhos conectados simultaneamente no YouTube. Grande audiência também na plataforma do futebolcatarinense.tv. Se você não assina ainda, assine. Todos os jogos do Campeonato Catarinense ao vivo para você. No futebolcatarinense.tv. Todos os jogos do Havaí. Todos os jogos do Figueira em altíssima qualidade. Se você não assinou ainda, assine. Aproveite a promoção. Afasta a equipe do Figueirense. Sebala sai pela linha lateral. Passe de bola para a equipe do Havaí. Vai jogar na área. Maurício afasta. Bola sobrou com o Havaí. Trabalha de pé em pé o time da ilha. Bem levantamento na área. Gol contra! No cruzamento que veio do lado direito, o Ellison se insticou todo. Se insticou todo para cortar, ó. Só que aí ele jogou contra o Patrimônio. Aí ele jogou contra o gol do goleiro Gabriel. Aí não, Ellison. Aí não! É gol do Havaí. É gol do Leona. É sacada! Um para o Havaí. Zero para o Figueirense. Gol contra de o Ellison. Guilherme, ele foi muito infeliz do lance. Todo mundo ouviu, né? Inclusive, ele dá um toque que deixa o goleiro totalmente vendido. Agora, a jogada que antecedeu esse momento desastroso aí do Ellison foi muito bem executada. O Havaí trabalhou bem a bola, girou bem e encontrou o Robinho em condição de cruzar. O Robinho é um excelente jogador nesse tipo de lance, né? Ele bate muito bem na bola, ele cruza e o Robinho já chegou a liderar no passado, claro. Em outro momento da carreira dele, as estatísticas de inversão de jogo. Ele é muito bom nisso. Agora, o Ellison colaborou e muito. E vem Havaí, aproveita o bom momento. Ricardo Bueno. Vagninho voltou com Ricardo Bueno. Passou Vagninho. Ricardo Bueno faz o passe no meio. Trabalha o Havaí. Esse caso do Ellison, Pippeno, pra mim, foi o típico caso de excesso de confiança. O Ellison, ele tava muito bem no jogo. Nos primeiros 10 segundos, ele já meteu uma caneta. Depois, ele tentou outra caneta. Ele tava jogando muito bem. Ele fazia uma partidaça. Vamos ver se a chegada do Havaí, cruzamento na área. Pra quem chega, Vagninho tentou o vôlei, afasta o Ellison. E aí, com o excesso de confiança dele, ele falou, vou me esticar tudo aqui, vou fazer o corte. Sendo que a bola já ia passar, né? A bola já tinha passado pelo Ricardo Bueno. E ela ia passar ali, não tinha ninguém atrás. Mas aí, o excesso de confiança do Ellison, que tava bem no jogo, acabou jogando contra ele. Você tem toda a razão. Ele vinha bem no jogo, sim. E não havia necessidade de se esticar tudo, de praticamente se atirar na bola. Uma bola que provavelmente ia passar, cruzar a área ali, sem maiores consequências. Alô, irmãos Miranda, gol contra no jogo, hein? É, gol contra. Olha, se desse pra ler o pensamento do Gasparotto ali, que é o goleiro do Figueirense. Olha, ele olhou ali com uma cara pro Ellison e falou assim, olha, tu me escangalhasse todo. Sim. Que me arrombasse. É assim que a gente fala aqui em Floripa. É, olha, se fosse pro outro lado, o cara diria, ó, desce um banho, desce um golaço. Porque foi uma boa finalização, só que foi contra. Exato. Um golaço contra do Ellison. Melhor pro Havaí, 1x0. Mas tem muito jogo ainda pela frente. Quase 25 minutos. Ainda estamos no primeiro tempo. Aí de novo pra você o lance da falta. Já cobrou curtinho a equipe do Figueirense. 25 minutos. Chegamos primeiro tempo de jogo pra você na ressacada. Você está com a minha narração, Guilherme Maia, os comentários do Fábio Pipeno. Com os irmãos Miranda, com a gente. Então o corte por baixo, o bala sai pela linha lateral. Aí o Figueirense com a posta de bala. Opa, pediu o pênalti o Figueirense e mandou seguir a arbitragem. Perfeito, perfeito. O Figueirense vai ter que fazer um trabalho agora, Pipeno, de recuperação, né? Igual no boxe. Você toma aquele knockdown pra você se levantar pra tentar vencer a luta. Aparentemente já vai se reerguendo. Mas é claro que sair atrás de um clássico é, normalmente, tudo que o outro adversário não quer. Trabalho de bola do Figueira. Vai começar o jogo lá atrás com o goleiro Gabriel. E claro, agora o Figueirense, obrigatoriamente, vai ter que se arriscar mais. E a gente vai poder também tomar noção melhor de como é esse repertório ofensivo do Havaí. E o que tem, por exemplo, reservado aí pra contra-ataque. Aí um detalhe pra você, o goleiro Gabriel. Gabriel, que se parece muito, viu, irmãos Miranda, com o Alisson, goleiro da seleção brasileira. Ambos... Gatos. Gatos. Exatamente. Falando português, claro, aqui. Ambos goleiros gatos aí do nosso futebol brasileiro. Eu ia tentar falar uma palavra mais rebuscada aqui, mas os irmãos Miranda foram no alvo, viu, Peperno? Eu acho que vocês foram... Feliz. Bonitos goleiros. Nisso, na definição. Claro, por Fábio Peperno, o goleiro mais bonito pra ele do futebol brasileiro. O goleiro Cássio do Corinthians, né? Não, eu nunca disse. Em levantamento na área, o goleiro Igor Bom também, um bonito goleiro também que está lesionado neste momento. Virilha, parece que é virilha, hein? O Igor Bom que atuou em vários clubes do interior paulista, inclusive o último deles foi o Mirasol, que conseguiu acesso pra série B do brasileiro. Tá caído ali o Igor, jogo parado. Um para o Havaí, zero para o Figueirense. Aí, nspatsufutebolcatarinense.tv, ao vivo com você. O Catarinense é mais. Tem torcida no campeonato catarinense? Tá na Betway, dê seu palpite. Tá vendo, Peperno, pro torcedor do Figueirense, que acredita na virada neste momento, pagando 11 reais após esse gol contra o do Ellison. Se o Figueirense virar, você apostar 100? Você vai levar 1.100. 1.100, hein, Peperno? Garente o seu final de semana. É a hora. Quem acredita na virada? 1.100 dá pra brincar no final de semana, Peperno? Ah, dá, né? Dá? Opa. Dá pra brincar? Daqui a pouco os irmãos Miranda falam. Chegaram na equipe do Figueira. Levantamento na área, teve cabeçada ali, teve desvia, mais um escantinho para a equipe do Figueirense, dessa vez, pelo lado esquerdo. 1.100 dá pra brincar e, olha, clássico. É clássico, como todo mundo diz, né? Não dá pra apostar tão cedo assim que o Havaí vai garantir essa vitória, até porque o Figueira tá chegando. Exato. Tem muito jogo ainda, é clássico. Tem levantamento na área, de suco na bola, sai Igor Bão. Falta, falta pra cima do Ellison, chance da equipe do Figueirense. Ando na bola parada. 1.100 reais, o que dá pra fazer no final de semana em Floripa com 1.100 reais, irmãos Miranda? Olha, dependendo da região, muda. Em Jurerê não dá pra fazer muita coisa, tá? Agora, se tu vai pro sul da ilha, dá pra pegar um bom restaurante. O próprio continente, né? Que é o lugar do time do Figueira. Dá pra pegar um restaurantezinho bom. Comer um camarãozinho. E no final pega uma baladinha ainda, né? E o peixe bom aqui pra comer é a tainha. O Gui, já comeu tainha alguma vez, não? Já. Coisa linda demais. Peixe é comigo mesmo, viu, Pepe Aná? Ah, comigo também. Vem levantamento na área, vem falta pra equipe do Figueirense. E você, tá? Torcendo pra quem? Manda aí nos comentários, quero saber. Hashtag o Catarinense a mais no Twitter. Vai ser autorizada a cobrança. Vem bola levantada. Não, vem chute direto, hein? Ó, surpreendendo todo mundo. Chute direto, a bola foi pra fora. Pepe Aná, 30 minutos, chegamos. Um Havaí, zero Figueirense. Gustavo França tentou direto ali, a bola foi pra fora. Um a zero, não pra cá. E é claro que agora o Figueirense tenta sair mais, né? O Figueirense que trabalhou muito bem no início da partida, as combinações lá pelo lado direito, o Gustavo França caindo por lá e dando muito trabalho pra marcação. Agora, a bola tem que ser mais trabalhada no meio campo, né? Porque é o momento também em que o Havaí, quando não tem a bola, ele recua, se fecha, ocupa espaço até pra trair o adversário e tentar sair no contra-ataque. Bola lançada. Pintou o corte de cabeça e saiu pela linha lateral, tem praço o Figueira. Jogo é bom demais pra você que nos acompanha, clássico. As emoções do campeonato catarinense pra você, ao vivasso aqui na Inespatos do futebolcatarinense.tv. Se você não assina ainda, o futebolcatarinense.tv, assine, assine, vale a pena. Todos os jogos do Havaí, todos os jogos do Figueirense pra você. Num precinho, camarada, vale a pena demais. Assine o futebolcatarinense.tv e ajude o seu time a ficar mais forte. O futebol do estado também, cada vez mais forte, cada vez que alguém assina, chega junto na família do futebolcatarinense.tv, assine já. Fala, saiu o posto de bala, é a da equipe do Havaí que não tem pressa ali, com o goleiro Igor Bom. E aí o torcedor do Havaí pega no pé do torcedor do Figueira, porque o Figueira vai jogar a Série C do Brasileiro. Acontece, né, Pepe? Tá jogando a C, bora subir pra B, né? Tá jogando a B, bora subir pra A. Tem que pensar sempre em frente, né? É, o Figueira se passou por um momento muito difícil ali, em 2019, 20, 21. Foi pra Série C, ainda não conseguiu retornar, mas bateu na trave aí na última temporada. E vem o primeiro cartão amarelo do jogo para Robson Alemão. Justo. Robson Alemão recebe o cartão amarelo. Deixa eu mandar um abraço pra galera do YouTube, o pessoal tá dando um verdadeiro show, hein? Mais de 5 mil aparelhos conectados neste momento, na nossa transmissão. Obrigado pela grande audiência aqui com a gente. A Luísa Vidal tá com a gente, o pessoal do Floripa Mil Grau. Estão convidados já, hein? Pessoal do Floripa Mil Grau. Vamos entrar em contato aí pra gente bater um papo com a galera aí, trazer o pessoal também no jogo do Figueira aqui com a gente. A Lucineia conosco, a Carolina Rocha, a torcida pelo Leão. Também com a gente no chat no YouTube, o Robert Taylor, falando que sou torcedor do Coxa e do Havaí. Daniel Amorim, Ana Paula também com a gente. O Vitor Gabriel também conosco. Yuri Nunes. Obrigado pela grande audiência, hein, pessoal? Vamos deixar o like aí. Quem tá com a gente, deixa o like. Quase 5 mil aparelhos conectados ao vivo no YouTube. Vamos chegar, vamos deixar o like aí. Para tudo o que você tá fazendo, curte o vídeo. YouTube entende que você tá curtindo a transmissão. E espalha pra mais gente. Chegada do Figueirense pelo lado direito, cruzamento rasteiro. Tentou o corte. Insiste o Figueira. Dividida na bola. Tomou a bola ali do Gustavo França. E agora a falta marcada. O Vitor tentava puxar contra o ataque da equipe do Havaí. Ok. Aquela falta que tem que ser feita agora. Mais uma vez, ó. Explorando bem esse lado. E, realmente, assim, essa jogada funciona, né? Geralmente, alguém sai de trás, ocupa esse espaço vazio. Então, em relação a isso, perfeito. Só que aí, o Figueirense precisa também variar um pouco mais. Ou seja, tentar alguma coisa parecida lá pelo outro setor. Até pra também mudar um pouquinho o balanço defensivo, né? Porque a defesa, ela vai, então, se habituando a marcar algumas jogadas que se repetem bastante. A bala, Filipinho. Fez a abertura na esquerda. Ricardo Bueno conseguiu ali se livrar da marcação. Chegou o Ellison. A briga pela bola. Falta! Falta para a Ovaí! Chance perigosa. Já pegou a bola o Robinho. Botou embaixo do braço. Falou, deixa que é minha. Deixa com o pai. Aí, ó. Falta. O Gui? Clara. Pra cima do Giva. Pois não, Irmãos Miranda! E o Lucas, a gente estava conversando aqui e é o seguinte, né? O curioso é que os maiores especialistas em cobrança de falta do Havaí estão no banco. É, o Marquinhos, que hoje é diretor de futebol, né? E o Alex. O Alex, que é o técnico. É verdade. Bem lembrado pelos irmãos Miranda, hein? O Alex foi um jogador excepcional. E o Marquinhos, uma bandeira do Havaí. É, batia muito bem em falta também o Marquinhos. O Alex, dois especialistas. Será que eles têm dado dicas para o Robinho? O Robinho também sempre foi muito bom nisso. Vamos ver. Aí a barreira armada da equipe do Figueirense. Robinho vem na cobrança. Respira fundo. Vem o Robinho na bola. Se passar da barreira e for para o gol, fica difícil para o goleirão Gabriel, hein? Robinho na cobrança. Não passou da barreira. Subiu na hora certa ali. A barreira bloqueou. A bola fica ainda com a equipe do Havaí e com o Roberto. fez o lançamento. Ricardo Bueno por baixo, corte na bola. Na bola. Legal o corte. Insiste o Havaí. Levantamento na área. Afasta a defesa. Otávio Gutt ali muito bem. No sistema defensivo afastando. Contra-ataque do Figueira. Bola sobrou. O Ellison tentou passar a bola. Saiu mascada. Vagninho. Encara a marcação. Vai para cima o camisa 13 do Havaí. Para lá, para cá. Fez o passe no meio. Dá para bater, dá para bater. Givar em cima da marcação. Bola sobra ainda com a equipe do Havaí. Abertura na direita. O levantamento na área. E atirou de novo a defesa do Figueirense. Tenta puxar contra-ataque o Figueira. Já chega firme na marcação. A equipe do Havaí. Tentativa da inversão. Nada feito. Está precisando caprichar mais nesse último passo. A equipe do Figueirense. Pipe Amor. Você matou a charada. Precisa caprichar mais nesse último passo. Porém, tem encontrado espaço para fazer esse último passo. É que jogadores de meio campo do Figueirense, eles têm errado. Então, eles têm cometido erro técnico. Mas na questão tática, o time vai exportando bem. Os espaços vão surgindo. E o time está bem distribuído em campo. Agora, em relação ao Havaí, também chama atenção para a boa partida que o Robinho faz. Abrindo sempre pelo lado direito e com espaço para fazer esses cruzamentos aí. Buscando principalmente esse aí, o Ricardo Bueno. Ah, e não foi nada no lance. Ah, bom. Na bola. Ah. Transmissão dando um show para você, trazendo todos os detalhes de Havaí e Figueirense. Lembrando, galera, que tem VAR, tá? Tem VAR no jogo de hoje. O vídeo assistant replay. Pediu a bola ali, o Ramon abate a Bel. Dar bola ao chão para o Havaí, que tinha posse no momento que o jogo parou. Vamos chegando à marca dos 40 minutos. Quase 40 minutos, primeiro tempo de jogo. Felipe Silva foi quem tomou o cartão amarelo ali. Tá valendo, passo de bola da equipe do Figueira. Bola enfiada, é boa. Olha o Figueirense chegando, cruzamento rasteiro. Tira a defesa do Havaí. Inceste o Figueira, o Ellison, alemão. O jogador do Figueirense caído. Beusão na coxa, hein? Se foi muscular. É o Andrew, né? Ah, que pena. Tomara que você recupere logo. Isso é ruim para o jogador, para o espetáculo, para o time. É, foi pancada. Nossa, foi o... Ô, irmãos Miranda, aí na casa de vocês, como é que chama aí a... Ajoelhada na coxa desse jeito? É um sarrafo que ele deu ali nele. Isso, uma sarrafada. A sarrafada. Isso dói, hein? O joelho na coxa. Menos mal que não foi muscular, mas essa pancada dói, Pepe André. Você já levou uma dessa aí? Já, rapaz. Dói demais. Não joga loucada. Tinha tostão. Tinha tostão. A sarrafada. Ó, e essa aí, ó. Meteu-lhe os paradrapos aí na chuteira, o jogador do Havaí, ó. Será que é para dar de pico na bola? Pois é. Isso aí eu faço quando a chuteira está arrebentando. Agora no futebol profissional, no caminhão. Exato. Aquele chinelo também, arrebentou, você bota aquele prego. Você não sabe o que é isso, Pepe André. Você sempre foi rico. Que isso. Esse é o Fábio Pepe André. É aquele cara que quando arrebenta o laço lá do chinelo, vai na feira para comprar outro. Aí, ó, os dois times marcam. Sim. Dois para um. Dá para ir nessa bet aí, ô Irmãos Miranda? Ambos os times marcam? Será que o Figueira vai meter gol hoje também? Se meter um sim ali, apostou sem conto, ganha 200. Se os dois times marcarem no jogo, o Havaí já marcou, só falta o Figueira. Acho que pela emoção do jogo, a gente está esperando que sim, né? O Figueira faça um golzinho aí, que bote fogo no jogo. A gente tem um grande segundo tempo aí, quem sabe? Vamos ver. E mexe o Figueirense. Não vai dar para o Andrew, hein? É, entrou o Jefferson. Uma pena, uma pena porque o Figueira jogava bem. Falta a marcada. O Andrew fazia uma boa partida até aqui. Não foi o Andrew que saiu não, hein? Léo Arthur. Não. Léo Arthur. Foi o Léo Arthur que saiu, hein? Mas quem tomou a pancada foi o Andrew. Já, já a gente vai conferir ali o motivo do Léo Arthur ter saído certinho ali. Só para arredondar para a galera aqui, nossa produção vai buscar. Chegada da equipe. Do Havaí. Vagninho encara a marcação, faz o passe. A chegada é boa, é um chute para fora do Thiago Rosa. Bateu por cima do gol. Boa jogada do Vagninho, hein? O Vagninho viveu um início de estadual bastante inspirado. E o garoto aí, o Thiago Rosa, vai ganhando confiança no jogo. Ele que está com dificuldade na marcação, mas ele vai saindo um pouco mais. E aí se oferece como opção até de ataque, até de desafogo aí para os homens que têm a bola no campo de ataque. Recuperação de bola da equipe do Havaí. Cruzamento, Vagninho de cabeça. Não pegou em cheio na bola. O cruzamento para ele foi perfeito, hein? Ó. Não testou legal o Vagninho. Perdeu uma grande chance. Sequei o Vagninho, acabei de encher a bola dele e deu nisso. Quer jogo, Vagninho. Quer jogo, Vagninho. Jogo é bom demais para você que nos acompanha. Um para a equipe do Havaí. Zero para o Figueirense. Aí a briga pela bola, ela sai pela linha lateral. 42 minutos, já passamos. Você acompanhando a nossa transmissão no futebolcatarinense.tv, na nossa plataforma. Chegada pelo lado esquerdo do Figueira, corte por baixo o escanteio. Quem assina o futebolcatarinense.tv, assiste todos os jogos do Figueira, todos os jogos do Havaí, todos os jogos do campeonato. Se você não assina ainda, assine já. Hoje também com o jogo aberto no YouTube, para a galera ter um gostinho aí, de como é bom acompanhar o campeonato catarinense com a gente. Levantamento na área, no segundo pau. Está viva a bola. A bola saiu pela linha lateral. E coloca a bola em jogo, equipe do Figueira. A bola sobrou com o alemão. Maurício. Fez a abertura na esquerda. Bola enfiada. Se fecha ali o Havaí. Está vencendo o jogo por 1x0. Muito obrigado a você que nos acompanha, participa na hashtag... O Catarinense é mais, está vendo ali em cima? Hashtag o Catarinense é mais. Pode mandar sua mensagem também no Twitter, que a gente lê aqui. Hashtag o Catarinense é mais. Ó, com a gente no Twitter, o Robert está com a gente na torcida pelo Figueira. O Lucas Oliveira, falando aqui do Exílio Luz, da Chape, do Concórdia. Que precisa fazer uma grande campanha nesse campeonato catarinense. O Mestre Valdir também com a gente. Central do Figueira. Abraço para a galera do Central do Figueira também. O Fute SC100 também conosco. Chegada da equipe do Havaí. Pintou o passe mais atrás, é Vagninho. O Leandro Adriano está com a gente também no Uruguai. Chute de longe, a bola vai para fora. Muito obrigado a galera que participa no Twitter. Manda sua mensagem aí, hashtag, para participar conosco. É o Catarinense é mais. Hashtag o Catarinense é mais no Twitter. Manda mensagem aí. A bola foi para fora, o Robinho se lamenta ali. É, mas ele atua com muita inteligência. É claro que não é mais um jogador que tenha a mesma mobilidade de outros tempos. O Robinho é um jogador de 35 anos. Porém, o Robinho, ele consegue achar os atalhos aí. Ele sempre está bem posicionado e recebendo a bola livre. Tem uma passiva na equipe do Figueirense. Você vê, ele já se mandava perto para o lado direito sem qualquer marcação. Abertura na direita, vem Havaí. Bola enfiada. Alemão. Belo corte. Sai jogando na moral. Daqui a pouquinho a gente vai confirmar os acréscimos ali. Ah, vai dar uns quatro. Quatro minutos. Quatro minutos. Vamos até quarenta e nove. Confirmou aqui a nossa equipe de transmissão com o Leonardo Grossi, com o Vinícius, com o Rodrigo Pinheiro. Popular Bira com todo o nosso time dando show de transmissão para você. Bota a bola no chão, trabalha a equipe do Havaí. Vagninho. Vai encarar. Vai encarar o Ellison. Dois para cima dele. Vagninho. O Ellison por baixo. O desvio no Vagninho. Melhor para o Ellison. Melhor para a equipe do Figueirense. Lembrando que você pode participar conosco pelo Instagram também. Faz aquele stories bonitão. Acompanhando a nossa transmissão. Marca a gente aí no Insta. Arroba nspots. Arroba futebol catarinense.tv Os Irmãos Miranda. Ó. Os caras dão show no Instagram. Arroba Irmãos Miranda Underline. Segue lá. Marca aí os Irmãos Miranda. Arroba Irmãos Miranda Underline no Instagram. Fábio Pipeno. Não precisa nem falar. Esse fera da comunicação. Top 100 influenciadores do ano de 2022 no Instagram. Arroba Fábio Pipeno no Insta. Cruzamento na área. Afastando. A defesa do Havaí. A briga pela bola. Está marcada a falta. E eu no Instagram. Para você me seguir. Me marca lá. Faz aquele stories bonitão. Arroba Guilherme Maia Zero. Ok? Guilherme Maia. O meu nome. E o numerozinho zero no final. Fechou? Faz seu stories. Marca aí. Arroba nspots. Arroba futebol catarinense.tv. Arroba Fábio Pipeno. Arroba Irmãos Miranda Underline. E também o arroba Guilherme Maia Zero. Participe conosco também no Instagram. A gente viu a cara do Cristóvão ali, Pipeno. Não está muito feliz da vida. Não. Já que teve que gastar uma alteração ali também. Na saída do Léo Atua, a entrada do Jefferson. Vamos ver se ele mexe. O time também no intervalo. Cristóvão tem uma bela folha aí. Pessoal. Um bom, um gigante. Tipo um brasileiro. Corinthians. Vasco. Tão realmente equipes importantes agora. Ele deve estar preocupado porque falta o time dele. Entre outras coisas, é exatamente um Cristóvão. Aquele jogador de meio campo capaz de alterar o ritmo. Bola enfiada. Vem o Figueirense. Jogada é boa. Chegou. A cobertura. A bola sai pela linha lateral. Quero saber se os irmãos do Miranda lembram quando o Edmundo jogou no Figueirense. Cara, ele jogou muita bola no Figueirense. Jogou. Vocês lembram, irmãos do Miranda? Claro, foi uma campanha ali contra o rebaixamento que o Edmundo era a celebridade da cidade, né? Porque todo final de semana tinha gol. Chegou perto da artilharia do brasileiro jogando por um time que brigava contra o rebaixamento e conseguiu. Grande Edmundo. Rapaz, deitava e rolava ali no meio do campo do Figueira. E devia ser celebridade também na noite de Florianópolis, né? Eu imagino. Nossa, querida Edmundo. É o que a história conta. Pintou um passe. E o Vagninho dentro da área cortou para o pé direito, ajeitou um chute e defendeu o Gabriel. Espalma o goleirão do Figueirense. A chegada foi muito boa do Havaí. Faz bom jogo o Vagninho, hein? Bom jogo. E depois a finalização ali do Filipinho. E o Gabriel espalmando tem escanteio no que deve ser o último lance deste primeiro tempo. Opa, tem escanteio a equipe do Havaí por vários ângulos para você. É um show de transmissão da Inspots do futebol catarinense.tv. Cobrança curtinha. Vem Havaí, levantamento na área. Bola dividida, sobrou. Olha o chute. Defendeu o Gabriel. Sem rebote. Fica com ela o goleirão do Figueirense. É, mas a verdade é que esse primeiro tempo vai chegando ao fim. E esse 1x0 está barato para o Figueirense. O Havaí jogou melhor. Pediu a bola Ramon, abate a Bel. Fim de primeiro tempo na ressacanda. 1 para o Havaí, 0 para o Figueirense. Participe conosco, manda mensagem, aproveita o intervalo. Hashtag o catarinense é mais. Na volta, o segundo tempo para você. nspotsfutebolcatarinense.tv O catarinense é mais. E aí, quer bancar a sua torcida? Então traga seu palpite para a Betway. Aqui você encontra as melhores odds ao vivo e muita facilidade para fazer a sua aposta. Dos eSports aos esportes tradicionais. É emoção e responsabilidade na medida certa. Faça sua conta e aposte do seu jeito com o bônus boas-vindas. Afinal, se tem torcida, tem Betway. A emoção do catarinense está de volta. Entrando forte em campo. Com esquenta forte no carrinho cheio. Forte no churrasco. Nos petiscos. Nas bebidas. Aqui tem grito forte de gol. Porque dia de jogo começa no Forte Atacadista. O maior parceiro do catarinense. Vem pro catarinense Forte Atacadista 2023. É o nosso futebol mais forte. Vem pro catarinense Forte Atacadista 2023. Vem pro catarinense Forte Atacadista 2023. Vem pro catarinense Forte Atacadista 2023. TV. Um para o Havaí. Zero pro Figueira. Tá aí os números do jogo. Figueirense com um pouquinho mais de pós-de-bola. Mas o Havaí finalizou mais a gol, Pipe Anor. Foram sete finalizações a duas O Gasparotto teve que fazer defesas difíceis Então mostra que o Havaí É um time que Embora tenha ficado menos tempo Para a bola, quando chegou Aproveitou melhor essa sua posse de bola Tanto que inclusive Conseguiu concluir um pouquinho mais de passo A 129, a 126 Por que isso? Porque tem o meio campo Um trio de meio campo que joga melhor Consegue trocar mais passes Consegue criar mais O do Figueirense não Negocia, tenta negociar Jogadas de ataques com mais rapidez E aí claro, a chance de erro É muito maior Piperno analisando Os números da partida, a gente vai conferir Os melhores momentos também O Figueira chegou Com um volume bom No comecinho de jogo Mas não teve uma grande chance As grandes oportunidades Mesmo foram do Havaí, né Piperno? E sempre chegando pelo mesmo lado Então se aproveitou muito Aí desse setor Por onde flutuaram Aí em algum momento O Léo Arturo O André Encontrou espaço por lá Até porque a cobertura que o Havaí fez Não foi tão eficiente Mas o Havaí tinha isso aí Jogo de aproximação no meio campo Então com isso O Leão da Ilha foi À medida que o tempo passava Foi aumentando o seu volume Quando chegava Conseguia chegar com muita gente No seu bloco ofensivo Olha só quantos aí Então Aproveitou melhor Esses momentos de posse de bola Especialmente quando Conseguia fazer a bola Chegar até o Robinho Muitas vezes Desmarcado pelo lado direito O Robinho fez o primeiro tempo Muito bom Jogador muito inteligente Sabe bater na bola E principalmente Sabe se posicionar Buscando sempre A parte menos congestionada Do setor de ataque Então Ele foi um dos trunfos do Havaí Nesse primeiro tempo E na parte final Especialmente nos 10 12 minutos finais Desse primeiro tempo Aí sim o Havaí se impôs Esse gol foi um momento aí De rara infelicidade do Welleson Se ele Deixa passar Não ia acontecer nada Acabou se esticando todo Se atirou na bola E matou Qualquer possibilidade Do Gabriel Gasparuto Evitando o gol Mas Você veja que foi mais um lance Em que o Havaí Criou a partir de uma bola Cruzada pelo Robinho Que tem muito espaço Para fazer Essa jogada por lá Então Corrigir esse problema Demarcação Para aquele lado Vai ser De novo a jogada Ele recebe a bola livre Para, olha Pensa e cruza Então Corrigir isso Vai ser um dos dilemas Do Cristóvão E o Figueirense Vai ter Ainda uma outra questão Muito importante A resolver Que é exatamente A transição Pelo meio campo O time Não consegue Chegar Em bloco No meio campo A bola Circula pouco Para aquele setor E isso Às vezes Dá ao Havaí A chance De se reorganizar Rapidamente O jogo é bom O jogo tem Muitas alternativas Não foi aquele clássico Fechado Amarrado Como muitas vezes acontece E foi sim Um jogo das duas equipes Procurando o gol Jogo bastante estratégico E por enquanto As peças Movidas aí Pelo Alex Vão levando vantagem Analise para você Do Fábio Pipeno Do que foi Esse primeiro tempo De jogo Quero saber também Dos irmãos Miranda Galera está adorando A participação De vocês aqui O que vocês acharam Do primeiro tempo Irmãos Miranda E o que vocês Esperam do segundo tempo Pois é O Figueirense Parece que começou Mais atento Que o Havaí Mas a medida Que foi passando O primeiro tempo Foi mudando a coisa O forte tacadista Que a gente conhece Muito bem Tem o serviço De delivery E o Figueirense Começou o delivery De paçoca Daí a partir De um certo momento E começou a entregar Muita paçoca Para o Havaí E o Havaí Começou a chegar mais E é o seguinte Estou olhando aqui Os comentários do YouTube O Matheus Pediu para a gente mandar Um mofas com a pomba Na balaia Que é uma expressão Aqui de Floripa O troféu mofas Com a pomba na balaia Quem está mofando É o jogador do Figueirense Que fez gol contra Porque era um lance Que dava para ter deixado A bola passar O Havaí está finalizando mais Mas é o seguinte É um clássico Que não teve aquela cara De jogo truncado Foi um jogo aberto E a gente espera Um segundo tempo Melhor ainda Está aí os irmãos Miranda Enquanto os irmãos Miranda Falam Toca o hino do Havaí Olha eu vou falar um negócio Para os irmãos Miranda O DJ do Estádio da Ressacada Acho que ele tocou No mínimo Umas 300 vezes Já no dia de hoje O hino do Havaí Quando a gente faz jogo Do Havaí na Ressacada A gente sonha Com o hino do Havaí Né O Pipero na ilha Formosa Cheia de graça O time da raça É Mas é um Belíssimo O hino é muito bacana E na Ressacada Para o bem dele Eu acho que Melhor que ele continue Tocando o hino do Havaí Porque se ele errar E tocar o do Figueira É Aí o bicho pega Pelo menos ele está tocando O hino certo E claro Quando o jogo É No Orlando Scarpelli Aí O DJ solta o som Do hino do Figueira Melhores momentos Para você do jogo Confira os gols Da rodada Os gols Dos outros jogos Aí do Catarinense Vambora de Concord Chape Grande campanha Da Chape Hein O Pipero Conquistando bom resultado Fora de casa Contra o Concord Ah É um time Para brigar pelo título Não tenho dúvida nenhuma O Felipe Albuquerque Fazendo gol Aí E É um time Outro que Está em reconstrução Mudou praticamente Todo O time titular E vai Começando bem O campeonato Oito pontos Nas quatro primeiras rodadas Ou seja 66% De aproveitamento Está bom Está ótimo O pessoal lá de Chapecó Está feliz da vida Viu Irmãos Miranda É lá em Chapecó É o índio Que é o mascote Da Chapecoense E de fato Está melhorando No campeonato À medida que vai passando E agora Esperar O clássico do interior Isso aí né Chapecóense concorda É São as cidades próximas Ali Exato É Oeste catarinense Ali né E aí 2x0 Para a equipe Da Chapecóense Ainda no primeiro tempo O segundo gol Da Chape Fazendo 2x0 É o Galo Contra o Indião Gol do Maxwell O Galo Contra o Indião O Indião Condá Acabou levando a melhor Chamada o clássico Da linguiça Viu Irmãos Miranda Essa aí eu não sabia Pois é Fiquei sabendo agora Mas é uma boa informação Será que serve um Será que serve um Pão com linguiça No intervalo Alguma coisa assim Cabe hein Cabe Acho que cabe né Aliás o forte atacadista Está mandando entregar Para vocês aí Está chegando aí Opa E é muito rápido O delivery do forte Isso Tu acabou de falar Já acabou de chegar aqui É Galera que apoia O futebol catarinense O Concórdia Marcou Com quase 15 minutos Do segundo tempo Gol do Cezinha 2x1 no placar Fogo bom Movimentado Entre Concórdia E Chapecoense É o gol Marcado pelo Cezinha 2x1 Que você não perde nada Os gols Para você Dá rodada no intervalo Cruzamento Do lado direito Cezinha pegou A bola difícil De pegar essa bola Viu Pipeno Isso que eu estava Observando aqui Olha só E ela bate No defensor Da Chape E mata o goleiro 2x1 no placar Gol do Cezinha Vai ser papai Seguinte pessoal Voltamos já Com o segundo tempo De até aqui 1 Havaí 0 Figueirense Segura aí O segundo tempo Promete ser Demais É o Inesport Se o futebol catarinense.tv Aqui O catarinense É mais E aí Quer bancar a sua torcida? Então traga seu palpite para a Betway Aqui você encontra as melhores odds ao vivo E muita facilidade para fazer a sua aposta Dos esportes aos esportes tradicionais É emoção e responsabilidade na medida certa Faça sua conta E aposte do seu jeito com o bônus boas-vindas Afinal, se tem torcida, tem Betway A emoção do catarinense está de volta Entrando forte em campo Com esquenta forte no carrinho cheio Forte no churrasque Nos petiscos Nas bebidas Aqui tem grito forte de gol Porque dia de jogo começa no Forte Atacadista O maior parceiro do catarinense Vem pro catarinense Forte Atacadista 2023 É o nosso futebol mais forte E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Olha, vem aí três mudanças no Figueiredo, hein? O Cristóvão que já colocou no primeiro tempo o Jefferson vai promover mais três alterações no intervalo, Fábio Pepiano. Ah, ele tem que trocar o meio campo dele. Eu, por exemplo, já tiraria o Robson Alonso, por sinal já tá amarelado, o Atul saiu, mas eu acho que dá pra pensar também. O Nicolas não fez um bom primeiro tempo, o atacante, e o terceiro jogador aí, olha, eu não sei o que ele imagina, mas eu acho que o antecetor que não foi bem nesse primeiro tempo foi exatamente a lateral esquerda, lá com o Rafinha. Deu muito espaço pro Robinho e não teve participação no jogo ofensivo, mas vamos ver o que pretende o técnico do Figueiredo. E aí o gol pra você que vai dando a vitória para a equipe do Havaí, marcado pelo Ellison. Te repete aqui, o Ellison vinha muito bem no jogo, uma infelicidade, acabou fazendo o gol contra. Já já a gente vai confirmar pra você os jogadores que saem e os jogadores que entram na equipe do Figueirense. Daqui a pouquinho a gente confirma aí, três alternações, ó, 14, 13 e 18. 14, 13 e 18, confirmar os nomes aqui. Pra galera que curte a nossa transmissão. O Eduardo Rosado, 13. O William Matheus, 14. 14 e o Bruno Paraíba, retornando de contusão, 18. 18. Saiu 5, Wesley Gaúcho. Entrou o Eduardo Rosado, 13. Me parece que saiu o Rafinha. Saiu 9, Nicolas. Isso aí. Entrou o 18, Bruno Paraíba. E o Rafinha. E o Rafinha foi embora, né? Com a meia dúzia para a entrada do 14, o William Matheus. E mexe o Havaí também. O Thiago Rosa sai, lateral esquerda. E entra o número 27, me parece, né? O 27, não. Já a gente confirma também a mudança no Havaí. Então, o Figueirense mexe em três peças no intervalo, o Havaí mexe em uma. Então, temos mudanças aí para esse segundo tempo de jogo, para você que nos acompanha ao vivo aqui no futebolcatarinense.tv. A bola vai rolar para o segundo tempo, enquanto a gente vê aí o gol contra o gol que vai dando a vitória para o Havaí. E a gente repete aqui, né, Pepeano? O Ellison vinha bem no jogo, mas aí foi infeliz nesse lance, que é um lance que vai decidindo a partida até aqui. Agora, de qualquer forma, observaram bem o jogo os dois técnicos. Os dois trocaram os seus respectivos laterais esquerdos, que foram dois pontos vulneráveis. O Thiago Rosa, a gente falou isso desde o início do jogo, e também o Rafinha. Perfeitas mudanças. Mas aquela coisa também, às vezes o técnico pensa certo, e o jogador que entra faz errado. Vamos ver aí como vai ser o desempenho dos novos participantes do jogo. De qualquer forma, os dois técnicos mexeram corretamente. Para você que se liga com a gente, vamos juntos para o segundo tempo de jogo. Entre Havaí e Figueirense. O Figueira já começa com tudo, ó. Esse chute de fora da área perigoso. Passou tirando tinta do lado esquerdo do goleiro Igor Bom. Chute ali do Gustavo França. Figueirense promete vir mais forte para esse segundo tempo com essas alterações. Olha o Welles, ó. Já deu caneta, já deu chapéu hoje. É um excesso de confiança. Aí ele falou, vou cortar essa bola aqui. Acabou fazendo gol contra, mas... Tá confiante com a camisa do Figueira Welles. Então o Figueirense já mudou uma vez durante o primeiro tempo. Muda agora três peças no intervalo. Fica só com uma carta na manga para mexer. O Cristóvão, o Havaí, mexeu também. Já já a gente vai confirmar para você. Mas acho que o Cristóvão foi bem. Ele não tinha tempo a perder. Agiu corretamente na tentativa de deixar o time dele mais agressivo. Agora vamos ver se funciona. Exato. O técnico tem que fazer alguma coisa. Ele é pago para isso. Não dá para cruzar os braços e falar, ah, não dá, estamos jogando fora. Não. Algum jeito você tem que dar. Você está lá para isso. É o que o Cristóvão fez. Mexe na equipe do Figueirense para esse segundo tempo. Excelente público na ressacada. Torcedor do Figueira lota a sua parte ali. Torcedor do Havaí com um parecinho excelente número. Confirmação para você. Fabrício 27 no lugar do Thiago Rosa. E as mudanças aí na equipe do Figueirense. O William Matheus 14 no lugar do Rafinha. O Eduardo Rosado no lugar do Nicolas. E também o Bruno Paraíba no lugar do Wesley Gaucho. Cobrança de lateral da equipe do Figueirense. O bala sai pela linha. A lateral insiste no ataque e começa pressionando o Figueira nesse primeiro tempo. Começa assim o William Matheus, aquele mesmo, né? Recentemente andou por juventude, mas já passou por Palmeiras, Bahia, Goiás, Santos. E o Figueira levantamento direto nas mãos do goleiro Igor Bom. O lateral mais agressivo, o que mostra que o Cristóvão pretende abrir mais o jogo. Não ficar, não ter todas as suas ações ofensivas concentradas lá pelo lado direito. E também encurtar um pouco o espaço do Robinho, que jogou com muita liberdinha. Aí o Figueirense trabalhando bola. Pintou o levantamento no lado direito. O lançamento para o cruzamento na área. A bola passou por todo mundo. Se passa essa bola ajeitada, hein? Olha o rebate. Igor Bom fez a defesa. O rebate de novo, Igor Bom. Tentou. Uma, duas, três vezes. Igor Bom. Sensacional! Três defesas em sequência do goleirão do Havaí, Igor Bom. O cara que tem bom até no nome. Uma, duas, três vezes. Para a gente ver de novo na Nspots no futebol catarinense.tv. Primeira tentativa do alemão. Depois, segunda defesa, terceira defesa. Igor Bom. É isso, né, irmãos Mirando? O cara tem bom no nome. E é bom também. Na meta, no gol. Salvando a equipe do Havaí. O torcedor do Havaí aplaude o seu goleiro, que salvou o time, Pipema. Tá louco, tem que aplaudir demais, né? Não só o momento do jogo, mas certamente uma das melhores sequências individuais de todo esse começo do campeonato catarinense. Ele fez, ele deu um show, né? E mostra também que é um Figueirense mais agressivo nesse segundo tempo. Agora, é aquela história que a gente falava, às vezes o técnico pensa bem, corretamente, e lá em campo as coisas, por algum outro fator, elas acabam não saindo como ele imagina. O Cristóvão, de fato, posicionou o time mais à frente, o negócio funcionou, só que aí tem esse Igor Bom debaixo do gol pra fazer essa sequência de milagres aí. Parabéns ao goleiro do Havaí. Boa, parabéns. Igor Bom, que defesaça, hein? Sensacional. Eu vou falar um negócio pra você, eu acho que a essa altura, bom é pouco. Podia mudar o nome pra Igor Ótimo, né? Já já vem os irmãos Miranda, com a gente, quando tiver tudo ok com os irmãos Miranda, é só dar um toque aqui pra gente na nossa transmissão. Aí o trabalho de bola da equipe do Figueirense. Cinco minutos, passamos segundo tempo de jogo. Agora o Pipema não em cinco minutos, o Figueirense já jogou mais do que todo primeiro tempo, né? Voltou muito bem, né? O que mostra que é a tentativa do Cristóvão, a ousadia do Cristóvão em trocar três jogadores, já deu certo. E vai mexer o Havaí, hein? Já já mexe o Havaí também. Entrar um Andrei, 71. Já já Andrei no jogo, vamos ver quem sai. Legal demais ter você ao vivo com a gente, curtindo as emoções do futebolcatarevense.tv Aqui na Inspots. Comigo, Guilherme Maia, na narração, os comentários do Fábio Pipeno. Com os irmãos Miranda, nossos candidatos especiais. Ó o Figueira, ó o Figueira, como volta melhor pro segundo tempo. Por baixo, Cartier. Na bola. Ali da equipe do Havaí, vem Figueirense pelo lado esquerdo. O jogado é boa. Bate por baixo. Bola sai pela linha de fundo. Escanteio Figueirense. Nesses seis minutos de segundo tempo, muito bem. Está aqui o Bruno Paraíba. Jogador de nível, jogador de qualidade, que não vinha participando dos jogos com o titular, que se recuperava de conclusão. Já já vamos confirmar a mudança no Havaí. Vem Figueirense na cobrança do escanteio. Cabeçado em cima da marcação. Bola sobrou ainda com a equipe do Havaí. Pintou o lançamento. A arbitragem está parando o jogo lá atrás. Passamos dos sete minutos, segundo tempo de jogo. A galera vai participando em peso também com a gente no YouTube, hein? Abraço aí para a galera com a gente no YouTube também. Solta o dedo no like, curte o vídeo. Você que está com a gente também. Os irmãos Miranda sabem, né, que é importantíssimo deixar o like e se inscrever. É ou não é, irmãos Miranda? É isso aí. É o seguinte, tem gente que está falando assim, ah, só vou deixar o like se o Havaí ganhar, se o Figueira ganhar, deixa o like de qualquer jeito. É se o Havaí e o Figueira é assim, hein? É assim, o futebol é assim. Um vem, outro perde. Isso. Mas o importante é o like. O like é constante. Exato. Deixa o like aí. Quanto mais like, mais o YouTube entende que você está curtindo a transmissão. Você que está no YouTube, espalha para mais gente. Tá? E aí, quanto mais gente acompanhando, mais jogos transmitidos abertos também aqui no YouTube. Então, curte o vídeo. Galera que está no YouTube, curte o vídeo. Deixa o like. Multirão do like. Agora todo mundo curtindo o vídeo. Se inscreve no canal. Tá bom? Tá vendo o botãozinho aí do inscrever-se? Clica nele aí, ó. Faça como o Matheus, o Jório Vasconcelos também conosco. Gabriel Amaral, pessoal do Esquadrão Bicolor. O Tiquinho também está com a gente. O Rafael Lapa. O Tainara Rodrigues. O Marcos Andrade também conosco. Toda essa galera já deixou o like. Curte o vídeo você também aí. Muito obrigado pela grande audiência no YouTube. Vem Havaí para o ataque. A briga pela bola, no bate e rebate. A tentativa ali do Ranieri. Robinho. Cavadinha. Sai de suco na mola. O Gabriel. No bate e rebate. Tentou. Vai. Já não estava valendo mais nada. No lançamento do Robinho, já tinha impedimento marcado. Mas de novo o Robinho com liberdade, né? Quando ele se aproxima da área e tem liberdade para criar... Aí. É diferente. Aí, ó. O impedimento foi nesse momento aí. Nesse lançamento. E no lançamento, o Gabriel saiu de suco na bola. O goleiro tem que fazer isso, né? Não pode ficar esperando para ver se está impedido ou não. Ele acabou sofrendo o choque. Mas está tudo certo com ele. Confirmando ali a mudança que nós tivemos no Havaí. E o Andrei entrou com a 78 no lugar do Felipinho. 78, Andrei. No Havaí. Pinto a lançamento. Maurício faz a cobertura. Bola sai pela linha lateral. Passamos dos 10 minutos. 10 minutos. Passamos. Passamos. Para você que curte a nossa transmissão. Um vivaço. Veio o Alex. Passando as instruções para os seus jogadores. O Alex sabe como poucos. A diferença é que pode fazer um bom meia jogando. Numas horas menos congestionado. Então, às vezes o jogador nem pega muito na bola. Não dá muitos toques na bola. Mas pelo seu posicionamento. Pela liberdade de ação. Ele dá aqueles toques decisivos. Que foi algo que o Alex fez muitas vezes na vida. E tinha aquela história boba. Ah, o Alex está dormindo. Está lá. Ele está lá procurando um espaço vazio para criar. E aí, quando ele criava, sai de baixo. Jogava muito a bola mesmo o Alex. E aí, a falta marcada. Câmera posicionada dentro do gol. Mostra. O Igor Bom, arrumando ali a sua barreira. Vem levantamento na área. Uh! Chute direto! Igor Bom, estava esperto. Fez a defesa. A batida veio direta. Vou falar um negócio para você. Se de pertinho ali já está difícil fazer gol do Igor Bom. Imagina estar de fora da área. Não, mas tem que tentar. Está demais o Igor Bom. E o escanteio marcado. Bola fechada. Saiu o Igor Bom. Mais um escanteio, hein? Dessa vez, pelo lado direito, o Figueirense pressiona. Aí, a movimentação para você dentro da área. Vai ser autorizada a cobrança. Tem bola na área. Tirou a defesa. A bola sai pela linha lateral. Segundo tempo de jogo. Ao vivo para você, o campeonato catarinense. Figueirense volta melhor para o segundo tempo. Insiste no ataque. A bola saiu pela linha lateral. Vai botar na área o Ellison. Tem falta. Falta de ataque. Posta de bola com a equipe do Havaí. E aí, no esporte, se o futebol catarinense.tv ao vivo para você. Aqui, o catarinense é mais. Forte atacadista. O maior parceiro do catarinense, 2023. O bala saiu pela linha lateral. Vamos nos aproximando aí das seis da tarde. Dezoito horas. Por do sol. Uma dica de por do sol para se acompanhar aí em Florianópolis, em Floripa, para a galera que está no restante do Brasil, irmãos Miranda. Lagoa do Conceição. Acho que não tem para bater, né? Um barzinho ali que fica bem no final ali da... Vendendo as Rendeiras. Vai lá, ri. Vamos ver esse ataque do Figueirense. Igor, bom, se estica todo. Evita a saída. Está vendo, Piperno? Dica para você aí, os irmãos Miranda. Ah, reconheço bem a Lagoa. Nossa, maravilhoso. O pessoal que é de fora aí de Florianópolis, quando for visitar Floripa, é convidado, né, irmãos Miranda? O Piperno já deve ter derrubado alguns baldinhos de gelada na Lagoa, né? Tá. Eu vou falar um negócio para você. Quando o Fábio Piperno lançar a biografia dele, vou falar um negócio. Mas vai vender, hein? Tem muita história. Nosso Fábio Piperno. Trabalho de bola da equipe do Havaí. Pisa na bola, trabalha ali o Ranieri. Pisa o passe no meio-campo. Giva. Ergueu a cabeça, olhou para um lado. Pisa o passe ali. Com o Fabricio. Robinho. Tentou ali um toque refinado para o Vagninho. O Ricardo do Ano, nada feito. Recuperação de bola da equipe do Havaí. Chute de longe. Gol! 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 Do Havaí! André! Andrei, um golaço de fora da área, bateu no cantinho de canhota, sem chances para o Gabriel, Andrei, aumenta a vantagem do Leão na ressacada, olha só como essa bola foi no cantinho, bem no cantinho, comemora Andrei, comemora o Havaí, dois para o Havaí, zero para o Figueira, Andrei, é o nome do gol! Que belo gol marcou o Andrei, não só pelo chute, mas pela finalização indefensável, de imensa precisão, porque ele só tinha aquele cantinho, porque se a bola fosse mais na direção do centro, o goleiro certamente chegaria, mas se não fosse apenas isso, que já foi muito, o Andrei ainda conseguiu escapar da matação, posicionar o corpo e disparar espetáculo, né? Golaço, não é aquela coisa que a gente falou há pouco, o Cristóvão pensou bem, o time dele voltou mais agressivo, quase empatou. Aí, de um lado, tem uma ação espetacular do goleiro adversário, e lá na frente, um golaço do Andrei. Aí, realmente, não dá para técnico nenhum evitar esse tipo de coisa. Dois a zero, é. São coisas que fogem da alçada do treinador. O que o Cristóvão podia fazer? Fez. O time melhorou, reagiu dentro de campo. Aí, méritos para o talento individual do Andrei. Claro, méritos para o talento individual do Andrei e antes do Igor Bom. O limite de qualquer técnico, ele tem um determinado limite, que é a ação do técnico, tem um determinado limite, que é o que o jogador é ou não capaz de produzir. E o Cristóvão Borges pensou corretamente, e funcionou. Só que aí, o Havaí, com as suas individualidades, não deixou que o adversário não assume esse protagonismo no jogo. Dois a zero, Havaí. Faz a festa, o torcedor do Havaí na ressacada. Sobe o som. O torcedor do Havaí faz a festa. Dois a zero no placar. Você curtindo o jogo ao vivo, aqui, na Inspots do Futebol Catarinense.tv. Obrigado pela grande audiência, tanto na nossa plataforma, quanto também aqui no YouTube. Quem está no YouTube, solta o dedo no like aí. Curte o vídeo, se inscreve no canal aí. Vamos fortalecer cada vez mais a transmissão. Falta a favor da equipe do Havaí. Foi derrubado o Ricardo Bueno. Agora eu queria saber como vai ter as nossas odds. Agora deve estar pagando 100 para 1 para o Figueirense virar, hein? Já já te mostra. Tem gente que foi também na... Ambos marcam, né? Está torcendo para o Figueira marcar pelo menos um golzinho aí para se dar bem. Então tem várias apostas aí que podem ser feitas nesse jogão entre Havaí e Figueirense. Olha só o Alex aí. Vem bola na área. Autorizada a cobrança. Será que é ensaiada, hein? Ó, bonita. Que isso, hein? Jogada bonita. Se dá certo, hein? Seria um golaço. Inspots e Futebol Catarinense.tv aqui. E o Catarinense é mais. Tem torcida no Campeonato Catarinense? Está na Betway. Desce o palpite. Agora eu quero ver quem é torcedor do Figueira mesmo, hein, Pepiano? Um real para 67. Ou seja, apostou 100. Leva 6.700 se o Figueira virar. Ah, aí você pode passar o final de semana lá em Jureirê. E chamar os irmãos Miranda para ir todo mundo junto. Balneário Camboriú. Guiber. Por favor. O mais difícil é o Figueira virar, né, nesse momento. Mas não é impossível. Já viu cada coisa no futebol. Mas o Havaí vence 2 a 0. E pelo menos, por enquanto, não vê aí perigo na partida. Mas no futebol tudo pode mudar. Para o Figueirense, Pepiano, é interessantíssimo fazer um gol quanto antes. Se não fizer um gol logo, aí vai ficar muito complicado. Esse jogo vai ter mais ou menos, ainda mais, vai, uns 30 minutos, meia hora de futebol. Então, dá tempo para pensar em uma reação, mas a reação tem que começar logo. O time sentiu o segundo gol. Sentiu. Voltou bem para o segundo tempo o Figueirense. Estava bem no jogo. Sentiu o segundo gol. O laço do Andrei batendo no cantinho. Vem o Havaí. Ranieri. Robinho está pedindo. Bola nele. Robinho fez o corte. Levantamento no segundo pau. Chegada da equipe do Havaí. Bola ajeitada. É para bater. Diozinho em cima da marcação. Saiu pela linha de fundo. Escanteio para o Leão. Outro lance que o Havaí fez a bola circular com muita eficácia. achando o jogador desmarcado e conseguindo finalizar. Vem levantamento na área. Vamos chegando a uns 22 minutos. Havaí quer o terceiro para matar o jogo. No primeiro pau. Tentativa do desvio ali do Ranieri. Afastou a equipe do Figueirense. É mais um escanteio para o Havaí. Vem levantamento na área. Robinho preparado. Bola no meio da área. Tirou a defesa do Figueira. Insiste o Havaí no ataque. Aperta a marcação. Figueirense tenta roubar de bola. O Havaí vai começar o jogo lá atrás. Maurício de primeira tentou. A bola lançada. Vai ficar tranquila para Igor Bom. Metade do segundo tempo já foi para a conta. A galera participa conosco. Hashtag o Catarinense a mais. No Twitter. Manda mensagem aí. Manda mensagem aí. Hashtag o Catarinense a mais no Twitter. Deixa eu ver quem está com a gente aqui. Deixa eu ver quem está com a gente. Está vendo a hashtag ali em cima? O Catarinense a mais. Só você mandar mensagem ali. A galera participa. Pipeno. Quem te lê a mensagem do pessoal aqui na transmissão. Carlos Adriano. Está bravo aqui com a derrota do Figueirense. Isabel está com a gente. Ela e a filha. Ana Bela acompanhando o jogo em Londres. Que beleza. Felizes com a vitória do Leão. Grande Londres. O Diogo também está com a gente. Também o pessoal do Esporte Catarinense. Jair Xavier também conosco. O Chico. Lá da ESPN. Também está ligado. O Pipeno mandou um grande abraço para você. Outro para ele. Valeu Chico. Abraço para você. Para os amigos dos canais ESPN. William Nunes também conosco. O Juca Oliveira também com a gente. Mandou mensagem aí também. Hashtag OCatarinense. É mais no Twitter. Você comigo. Guilherme Mago. Está aí, irmãos Miranda. Foi para a conta, né? Delivery do Forte Tacadista trouxe a equipe para nós. Isso. Agora, eu gostei do detalhe do show de transmissão da N Sports. Que antes daquela falta do Havaí ali. O Alex pediu. Faz a jogada. Faz a... Na bola da jogada. Naquela. E aí saiu a jogadinha e quase saiu do Havaí. É verdade. Bem notado aí pelos irmãos. Miranda, se sai aquele golaço lá. Aquela jogadinha trabalhada. Mostra que foi treinado pelo Alex, né? Tem. O... Opa. Vamos ver a chegada do Havaí. O Havaí quer mais, hein? O Havaí quer mais. Sobre isso. Cruzando o segundo. Pão! O terceiro do Havaí! Gol! Vagninho! É mais um do Leão. É mais um do Havaí na ressacada. Linda jogada pelo lado direito do Fabrício. O Simbandinho Aria fez o cruzamento rasteiro no segundo pau. E tava lá ele. Ele que tava doido pra deixar o dele. Tava doido pra marcar o dele. Note! O Vagninho acompanhando pelo lado esquerdo. Acompanhou toda a jogada. Acreditou. Chegou inteiro no segundo palco. Tocou pro fundo do gol. Vagninho! Um, dois, três. Havaí! Zero, Figueirense na ressacada. Vagninho! O Fabrício parecia uma locomotiva. E uma locomotiva de trem bala. Quando a jogada começa lá atrás, ele já dispara. E aí ele recebe a bola na altura do meio campo. E manda ver. Quer dizer, deixa a marcação engolindo poeira. Grande jogada dele. Cruzamento perfeito. E ótima finalização do Vagninho. E aí tem o detalhe do técnico. Quem marcou os dois gols do Havaí nesse segundo tempo? O Vagninho, depois de uma jogada do Fabrício, que entrou a pouco. E depois, e antes, o Andrei, que foi outra aposta do Alex pra essa segunda etapa. Então, o trabalho do técnico dá pra gente notar hoje com muita clareza. 3x0, Havaí! Agora! Vocês querem que bota ódio do Figueirense virar o jogo agora, irmãos Miranda? Bota só pra gente ver. E aí não pode, não pode. Confusão não, confusão não. Começou. Sem confusão, sem confusão. O Ranieri também não pode ser juvenil, né? O Pipe, o time tá ganhando 3x0, vai arrumar confusão, né? Cai fora da confusão, você tem toda a razão. O Jogo tá praticamente bem ou muito próximo disso. Então, ele tem que passar longe de alguma provocação. As provocações fazem parte aí, de um clássico terço como esse. E aí o jogador espera que tem que se manar. E aí o Maurício cobra uma satisfação ali, só que o cartão amarelo vem pro jogador da equipe do Figueirense. Vem para o Bruno Paraíba. Vamos ver que rolou. Amarelo pro Bruno. O Bruno deu um empurrão ali. E aí o Ranieri já chegou peitando ele ali, o clima esquentou. O cartão amarelo para Bruno Paraíba. Tem que ter a cabeça no lugar, o time do Havaí. Tá vencendo 3x0, o adversário tá bravo, tá perdendo o clássico. O Figueirense também tem que ter a cabeça no lugar. Apesar dos 3x0, o Figueirense fazia um bom jogo no começo do segundo tempo. Mas aí realmente o Pipe Ano, o gol do Andrinho, né? Uma belíssima jogada individual. E essa belíssima jogada do Fabrício pro gol do Vagninho, praticamente mata o Figueira na ressacada. O Alex prepara a entrada do volante do Argo agora. Você tem toda a razão e foi determinante pra isso também, Guilherme. O Figueirense não desiste, pintou um chute na rede pelo lado de fora. E acabou sendo determinante pra isso também aquela sequência de defesas do Igor Bono. Naquele momento estava só 1x0. São as emoções pra você do campeonato catarinense. Alô, irmãos Miranda! Virou goleada, já 3x0 a goleada. É, virou goleada. E o Vagninho, que antes nas redes sociais dele já tinha colocado a frase que já tá virando febre na torcida do Leão. Que é, hoje tem gol do Vagninho. E hoje teve gol do Vagninho, fez o dele. E é aquela coisa que se diz aqui em Floripa, né? Esse Havaí faz coisa. É um ditado. Quase tomou o gol de empate. 3 defesas do Igor Bono. E agora já vira uma goleada de 3x0. O Vagninho agora é vice-líder ali na liderança do... Partilharia. Partilharia do catarinense. 3 gols. Atrás só do Olávio do Brusque. É, o Olávio tá deitando e rolando. Vagninho. 3 gols aí. Lembrando que estamos na 5ª rodada deste campeonato catarinense. Vagninho fazendo o terceiro do Havaí que quer mais, hein? Quer mais o Havaí na essa queda. Figueirense parece que tá na lona, hein? Eu assisti um vídeo muito legal dos irmãos Miranda, do Roque Balboa. Tem até o olé do torcedor do Havaí agora. O Figueirense tá parecendo o Roque Balboa quando apanha do Drago, né? Não tem aqui não. Parece o irmão Miranda. Tá na lona o Figueira agora. A diferença é que o Roque reage, né? O Figueirense tá difícil. Inclusive no nosso vídeo, o Roque chega a fazer crossfit pra poder reagir. Dessa vez acho que nem crossfit resolve o Figueirense. Ó, pra conferir esse vídeo, todo mundo pega o celular e vamos seguir no Instagram. Quem não segue ainda tá dando mole. Arroba Irmãos Miranda Underline. Esse vídeo do Roque é sensacional. Tem outros vídeos muito legais também. Pega o celular, segue aí. Irmãos Miranda Underline no Instagram. Todo mundo seguindo aí os Irmãos Miranda. Irmãos Miranda Underline. Mudança no Havaí. São duas no Havaí. E vai fazer a última mudança também o Cristóvão. Robinho foi embora, hein? Robinho foi embora. Já a gente confirma as duas do Havaí. E confirma também a mudança do Figueira. O Cristóvão vai mexer ali pela última vez. Tá aí, ó. Vinte também no Figueira. Uma mudança no Figueira. Peixoto. Duas no Havaí. Peixoto vem pro jogo. Não peguei ele que ensaio. Mas já já a gente confirma pra você. Tá aí, ó. O Eduardo entrou no lugar do Robinho. Camisa oito, Eduardo. O Igor Dutra entrou com a dois no lugar do Giva. Dois, Igor Dutra. E o Peixoto veio no lugar do Gustavo França. O Gustavo França, o Pipeano, que tecnicamente é o melhor jogador desse ataque ali da equipe do Figueira. Mas hoje não conseguiu desempenhar um grande papel junto ali com seus companheiros, né? Não, e como todo o time, na verdade, ele desabou depois do segundo gol. Porque o Figueirense entrou, né? Com todo aquele gás, com toda a pilha aí. Na volta do segundo tempo. E aí tem, o time criou. Depois ocorreram aquelas defesas em sequência lá do Igor Bom. E em seguida sai o segundo gol. Quando o André marca o segundo gol, o time do Figueirense sentiu o golpe. Trabalha a bola aqui do Havaí. Já que vocês estão falando em rockball do outro, coisa toda aí e tal. É como se o Havaí fosse assim. Sabe o George Fowler? Tinha uma pancada monumental. Então, às vezes, ele ficava lá meio paradão, só na espreita. Aí o adversário dava lá uma brecha, dava mole. Ele enfiava aquele mãozão lá e resolvia parar. Foi mais ou menos o que o Havaí fez hoje. Ó. Ó de quente. Vamos ver. Para sair mais um gol no jogo. Pode ser do Havaí ou do Figueirense. Aliás, veio o Figueira para o ataque. Vamos ver. Bola enfiada. Pode pintar o primeiro do Figueira. Igor Bom! Saiu na bola o goleirão do Havaí. Pintou um chute em cima da linha. Salvo o Havaí. Olha. Quase, quase saiu o primeiro do Figueira, hein? Chegou bem a equipe do Figueirense. Aperta o Figueira. Não abaixa a cabeça. Alemão. Levantamento na área. E a bola passa por todo mundo. E a vitragem parece que está pegando a falta ali para cima do Igor Bom. Ó. Não sai bem. Se estica todo o Igor Bom. E depois salvou em cima da linha o Ranieri. O Igor Bom já estava batido nessa. O Ranieri salvou em cima da linha essa baleia para o gol. Então. Ou é o Igor Bom ou o excelente Ranieri. Outro jogador que atua muito bem hoje. Mas não só hoje. O campeonato. Então. Realmente. A missão do Figueirense está muito ingrata. Está dura. Está dura a vida do Figueira. Mas quase, quase pintou o primeiro ali. E o pessoal da odd quente aí deve estar animado. Você acha uma boa, Piperna, sair mais um gol no jogo ou do Havaí ou do Figueira? Eu acho que a chance é muito boa. Seria uma boa, hein? Temos que chamar sempre os irmãos Miranda, hein? Os irmãos Miranda chamam a gol, hein? É, tem que chamar. Gol é com a gente mesmo. E essa odd aí veio quente e veio fervendo, né? Mas foi só chamar a odd quente que quase saiu o gol do Figueira aí. Odd borbulhante. Isso. É uma odd escaldante. Olha, a galera já está mandando no chat aqui no YouTube também. Está todo mundo seguindo os irmãos Miranda lá em arroba irmãosmiranda__. Pode fazer seus stories no Insta também. Marcar os irmãos Miranda, arroba irmãosmiranda__. O Fábio Pipeno lá no Instagram, arroba Fábio Pipeno. E eu no Insta, arroba Guilherme Maia Zero. Ok? Guilherme Maia Zero no Instagram. Segue lá, marca a gente. E aí o choque entre o jogador do Figueirense e o Igor Bom. Mas está tudo certo. Todo mundo já se levantou ali. Passe bala com a equipe do Figueirense que tem pressa. Tentando diminuir o prejuízo da ressaqueda. 35 minutos. Pintou o lançamento. Chegada da equipe do Havaí. Hum! Ele está abusado, hein? Vagninho está demais! Vive grande fase o Vagninho. Passe bala ainda com a equipe do Havaí. E aí a discussão aí. Do Vagninho e também do Ellison. O Havaí agora já tem oito gols marcados no campeonato. O Figueirense tem só dois. Isso mostra que, de fato, o Cristóvão vai ter que melhorar muito. Aliás, vai ter que trabalhar muito para melhorar a produção desse ataque. E aí, de novo, lindo lance do Vagninho para cima do Ellison. O Ellison também está folgado. Já deu caneta, já deu chapéu. Mas já fez gol contra. E já fez gol contra. Bola enfiado. E... O domínio não foi legal. Bola saiu pela linha lateral. Posta de bola da equipe do Havaí. Até lá, marcado. Faço de bola da equipe do Figueirense. Eu vou para o chat, hein? Eu vou para o chat no YouTube. E eu quero saber o seguinte. De qual cidade você nos acompanha? É o quadro Cidades aqui na Ilha Espatos, no futebolcatarinense.tv. Quero saber da galera que está no YouTube, no chat do YouTube. De qual cidade você nos acompanha? Comenta aí. De qual cidade você nos acompanha? Comenta no chat que eu vou mandar um abraço para você e para a sua cidade. Os Irmãos Miranda estão em qual cidade? Estamos em Floripa, né? Florianópolis. Ilha da Magia. Em Florianópolis, os Irmãos Miranda. E você? Em qual cidade você está curtindo esse jogaço? Manda para a gente aí nos comentários. Eu quero saber. Participe e interaja conosco. Vamos ver se o ataque da equipe do Figueirense. Tentativa ali da jogada do Peixoto. Bola saiu pela linha lateral. Ó, tem gente em Caruaru aqui com a gente. O LC está no Paraná. O Daniel, Nossa Senhora do Desterro. Matheus em Florianópolis. Ana Luíza também. Paulo Nunes, que não é aquele, hein? Está em Palmas, Tocantins. Francisco Ramos, São Gonçalo, Rio de Janeiro. A Júlia em Floripa. Luiz Antônio Chapecó. A Lina está acompanhando a gente em Pato Branco. A Márcia em Sabará, Minas Gerais. Erundi, Lapa, Paraná. Osmar de Souza, Jaguarona. Santa Catarina. Manda a cidade aí. Manda a cidade aí. Você comigo, Guilherme Maga. Com o Fábio Pepeno. Com os irmãos Miranda. Mexe o Havaí. Dentinho. Vem para o jogo. Sai Ranieri muito aplaudido pelo torcedor. Merece os aposanéis ou uma bela partida. Dentinho vem para o jogo. Levantamento na área. Vem Figueirense. Bastou a defesa. Teve um choque de cabeça ali, hein? Teve choque de cabeça. O árbitro não viu ainda. Agora viu. Parado. Ele spota-se futebol catarinense.tv. Aqui o catarinense é mais. Unifique. Melhor internet do Brasil eleita pela Anatel. Também será sua operadora móvel 5G. Choque de cabeça ali. A preocupação. E o atendimento. Quando neste momento. Pintou público e renda. Público e renda na ressacada. Público de 13.092 torcedores. Para uma renda de 377.334 reais. Torcedor está de parabéns, né, Pipeno? Tanto o torcedor do Figueira. Que lotou ali a sua parte. Torcedor do Havaí compareceu em peso. Duas torcidas de parabéns. Sem dúvida nenhuma. Claro que o peso do clássico foi decisivo. Para isso agora é também fato que o torcedor está prestigiando cada vez mais. Principalmente no caso do Havaí. O Havaí é bom que a gente não se esqueça. Que no campeonato passado. A essa mesma altura. E aí a gente está falando agora de cinco rodadas. O Havaí vinha muito mal. O Havaí duas, três rodadas antes do término do turno de classificação. O Havaí corria riscos inclusive de rebaixamento. E dessa vez é um Havaí que começa a mostrar que quer brigar mais em cima. Então o time está evoluindo. E na comparação com aquele Havaí de um ano atrás. Esse é bem melhor. Quarenta minutos passamos. Três Havaí e zero Figueirense. Você curtindo ao vivo com a gente. As emoções do campeonato catarinense. Aqui na InSpots no futebolcatarinense.tv Se você não assina o futebolcatarinense.tv ainda está dando mole. Assine! Confira todos os jogos do Havaí e do Figueira. Com um preço super especial. Você vai ver que vale muito a pena. Assine já o futebolcatarinense.tv Aí a briga pela bola fica com ela a equipe do Figueirense. Por baixo pintou o corte. E vem o Havaí no contra-ataque. Tentou ali o Dentinho. Recuperação do alemão. Deram um bate para cima dele. Dentinho fica com a bola. Vem o Havaí. Em busca do quarto gol. Pintou o passe. Vem o Havaí para o ataque. Dá para bater. Bola enfiada. Vagninho levantou. Vai pintar o quarto! O quarto! Gol! Gol! Gol do Havaí. Ricardo Bueno, artilheiro. Virou goleada no clássico! Jogada bonita no contra-ataque da equipe do Havaí. Bola no Vagninho. Ele está demais. E não é fominha não, viu? Levantou, botou na cabeça de Ricardo Bueno, que cabeceou para o fundo do gol. Ricardo Bueno faz Havaí. Um, dois, três, quatro! Zero para o Figueirense na ressacada. Gol de Ricardo Bueno! Gol de Ricardo Bueno, um golaço aí, uma jogada muito bem construída, uma jogada trabalhada aí com perfeição, o que mostra a força de conjunto desse time, que, como eu acabei de falar, está evoluindo. E olha, seu Guilherme, os nossos amigos que confiaram na odd quente, que acabaram apostando, se deram bem, né? Exato. A odd de que sairia mais um gol no jogo, independente de quem, estava pagando acima dos dois reais. Irmãos Miranda, vocês caíram na graça do torcedor do Havaí nesse sábado, viu? Ah, com certeza, trouxendo sorte para o Leão, né? É, isso aí. Ricardo Bueno fazendo valer a lei do ex, porque já foi de Figueira também. E é isso aí, agora é o seguinte, 4x0 é um resultado que fica na cabeça aí do torcedor, tanto do Figueirense quanto do Havaí, olha, dura ano essa gozação. É, até porque é o último resultado que teve, né, no ano passado, foi 4x1, né, para o Figueirense, mas teve um 4x0 famoso também em 2013, do Figueira, em cima do Havaí, dentro da ressacada. E agora, Havaí devolvendo aí. É, esse Havaí faz coisa. E aí fica a zoeira durante todo o ano, né? Vamos ver se as duas equipes se reencontram nos playoffs aí, nas finais do Campeonato Catarinense, para o Figueira tentar dar o troco, mas hoje não tem jeito. A tarde, noite, a toda do Havaí. Falta para a equipe do Figueirense. Vamos chegando aos 45 minutos. O Elson, bola fechada, tentativa do Diozinho, esquenteio. Abitro Ramon, abate a Bel, marca esquenteio. E sobre a arbitragem, Fábio Pipe, amor, boa arbitragem do Ramon, abate a Bel. Uma estratégia arriscada que saiu do... Olha como está chovendo, hein? Eita, mas chove e chuva. Uma estratégia arriscada do Ramon, abate a Bel, de deixar o jogo seguir, correr num clássico. Mas que fez com que o jogo ficasse ainda mais legal. E uma estratégia que ele adotou para os dois times. Eu acho que a atuação dele foi muito boa, Guilherme. Fiz apenas uma ressalva no primeiro tempo, aquele lance para a da área. De resto, em cima. Igor Bom. E aí acabou. Tem nem 45 minutos. Ramon, abate a Bel, falou o quê? 4 a 0, essa chuva. Vamos embora para casa. É fim de jogo na ressacada. 1, 2, 3, 4, Havaí. Zé no pano equipe do Figueirense. O Havaí goleia na ressacada. Fala que o Ramon, abate a Bel, está errado, irmãos Miranda. Não dá para falar não, né? Não dá para falar não. 4 a 0, acho que ninguém mais queria jogo. Nem o Havaí, nem o Figueirense. Vamos embora para casa, falou o Ramon, abate a Bel. Vamos ver os melhores momentos aí. 4 a 0, Havaí, irmãos Miranda. Caiu o famoso... Caiu o famoso cacau, né, cara? É o que a gente fala aqui, ó. Caiu o cacau e está caindo o cacau aqui em Florianópolis. Toró. Esse Toró. E aí quando caiu o cacau, o Ramon, abate a Bel, olhou para o relógio e falou assim, é 20 segundinho. Acho que eu vou mais cedo para casa. Comer um bolinho de chuva. Isso, comer uma banofezinha em casa. Fábio Pipe, nos melhores momentos da vitória do Havaí, a goleada 4 a 0. E que começam esses melhores momentos exatamente com o pior momento do Welleson. Um jogo, um gol contra, que abriu caminho para essa goleada. Agora, o hábito também. É óbvio que com o jogo, um esplacar de 4 a 0, acabou também pesando a questão da preservação dos jogadores, né? Debaixo dessa chuva toda. Então, ele pensou, bom, para que colocar essa galera toda em risco? É quando o jogo está contra 0. O jogo está super definido, bom senso. A gente acabava de elogiar o árbitro e eu acho que ele tomou mais uma decisão correta. Foi realmente um massacre. Foi um atropelo. E, certamente, aí os irmãos Miranda, que estão lá em Florianópolis, podem falar melhor que a gente. Mas isso vai deixar consequências, principalmente no Infilo Figueirense. Que vai ter que realmente dar muitas explicações aí durante a semana para esse massacre, para esse desastre todo. Já o outro lado, já o Havaí, tem muito a comemorar. E, certamente, a gente vai ver aí um leão da ilha, sabe, de peito estufado para continuar essa campanha que promete. Eu acho que o Havaí vai fazer um campeonato muito bom. Eu acho que tem bola para isso. E é candidato, sim, a brigar lá em cima. E uma vitória incontestável, né, o Pipeano. 4x0 para a equipe do Havaí. Uma vitória incontestável quem tiver aí nos melhores momentos. O Figueirense ainda, talvez, merecia ter feito um, dois gols no jogo ainda. Teve boas chances, mas aí méritos também para o goleirão Igor Bom. Você tem toda a razão. E o goleiro foi... Assim, você vai falar, puxa vida, o jogo foi 4x0. Você vai falar do goleiro. Sim, a atuação dele foi determinante no momento em que o Figueirense voltou bem para o segundo tempo. E com, sabe, com as peças aí em campo para tentar reagir. O Figueirense voltou com outra expulsão, voltou com o Bruno Paraíba lá no ataque. E ele começou bem em segundo tempo. E o Figueirense só não foi bem sucedido no seu objetivo naquele momento, que era de empatar o jogo, porque o Igor Bom foi um paredão. Ele fez coisas espetaculares e, naquele momento, ele acabou sendo determinante. Depois vem esse segundo gol, né, marcado por o Andrei. E, a partir disso, então, o Havaí domina amplamente. E chegou com muitos méritos e muito brilho a essa goleada de 4x0. E, depois, nessa parte final, o Vagnin foi realmente o cara marcando esse belo gol. Depois da brincada do Fabrício. E, no quarto gol, ele dando uma preciosa assistência para o Ricardo Bom. Irmãos Miranda, obrigado pela participação de vocês. Curtiram? Está com a gente aqui na Inesportes, no futebolcatarinense.tv? Opa, coisa linda. Curtimos bastante. Vocês dão um banho na narração aí, comentários, né? A gente dá só uma pequena participação para tentar brilhantar ainda mais essa transmissão da Inesportes. E é o seguinte, né, o torcedor do Havaí comemora muito. O torcedor do Figueira também não vamos desanimar, porque tem campeonato pela frente, classificam oito. Pode ter mais clássico por aí. Então, o recado que fica é o seguinte. Nós aqui vamos passar agora no Forte Atacadista, comprar um belo café da tarde. É isso aí. Para discutir, né, o que foi esse jogo aí. Isso. O que aconteceu com o Figueira, né? E a gente concorda com o Piper, né? Baita atuação do goleiro do Havaí, mesmo com 4x0 no placar. É isso aí. É isso aí. E quem apostou na odd fervendo ali, se deu bem. Agora, se eu falar para um tio meu que é ouvindo ele e falar assim, ó, a odd estava boa. Ele falou, não, não, estou com ódio, é desgraçado esse time. Valeu, grande abraço aí para os irmãos Miranda participando com a gente. Ó, vale a pena seguir, viu, galera? Arroba Irmãos Miranda Underline. Arroba Irmãos Miranda Underline. Pega o celular, segue no Instagram. Vamos bombar. Segue no Instagram aí. Vamos bombar o Instagram que já é mais bombado ainda dos irmãos Miranda. Vamos bombar ainda mais. Arroba Irmãos Miranda Underline. Vamos todo mundo seguir lá no Instagram. Classicação, ó. Havaí agora, vice-líder. 9 pontos atrás apenas do Brusque. O Brusque que ainda vai jogar nessa quinta rodada. E o Cílio Luz ainda joga também na quinta rodada. Pode recuperar a posição ali, o Ercílio. Chapecoense já jogou. É o quarto colocado. Depois, em Criciúma, Camboriú. Figueirense ao sétimo. Abriu o olho aí, Figueira. Precisa garantir essa classicação aí no decorrer da competição. Precisa melhorar o Figueirense. Mas ainda dentro do G8. Depois, Concórdia. Fora da zona de classicação, Marcílio Dias Barra, Joinville e Atlético. Classicação de momento para você. Lembrando que você vai conferir todos os jogos dessa quinta rodada no futebolcatarinense.tv. Se você não assina ainda, assine o futebolcatarinense.tv e confira todos os jogos do campeonato. Olávio do Brusque é o artilheiro com quatro gols. Vagninho foi a quatro gols também, né? Com esse gol de hoje. Giovanni Darley tem dois. É isso, Gustavo França do Figueira tem um. Fábio Piperno, prazer estar com você nessa transmissão, nesse super clássico. E para a gente fechar, a gente vai mostrar qual foi o melhor jogador da partida. O jogador mais valioso deste duelo. Para a gente fechar a nossa transmissão com chave de ouro. Mesmo com os 4x0 aí. Igor Bom, eleito o jogador mais valioso da partida. Mas concordo inteiramente com isso. Jogou demais o goleiro do Havaí. E aliás, repito, né? Esse momento já estava só um a zero pro Havaí. Se o Figueirense empata aí. O Figueirense tinha voltado muito bem pro segundo tempo. Então, talvez tivesse, inclusive, um outro jogo. Mas graças a esse cara que fez defesas espetaculares. Não apenas nesse momento. Que realmente essa sequência aí foi incrível. Mas ele fez uma partida hoje daquelas inesquecíveis. Muito obrigado, Fábio Pipeno. Pessoal que esteve com a gente no FutebolCatarinense.tv. No YouTube também. Obrigado, viu, pessoal? Curte o vídeo se você não curtiu ainda. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E assine o FutebolCatarinense.tv. Para conferir mais grandes jogos como esse. Falamos de 4x0 para o Figueirense. Comigo, Guilherme Maga. Com o Fábio Pipeno. Com os irmãos Miranda. E com todo o nosso time que deu um show de transmissão para você. Grande abraço. E até a próxima. Inspots e FutebolCatarinense.tv. Aqui, o Catarinense é mais. Valeu, muito obrigado. Foi show de bola, hein? Um abraço. E até a próxima. E até a próxima. A emoção do Catarinense está de volta. Entrando forte em campo. Com esquenta forte no carrinho cheio. Forte no churrasco. Nos petiscos. Nas bebidas. Aqui tem grito forte de gol. Porque dia de jogo começa no Forte Atacadista. O maior parceiro do Catarinense. Vem pro Catarinense Forte Atacadista 2023. É o nosso futebol mais forte. E aí, quer bancar a sua torcida? Então, traga seu palpite para a Betway. Aqui você encontra as melhores odds ao vivo e muita facilidade para fazer a sua aposta. Dos e-sportes aos esportes tradicionais. É emoção e responsabilidade na medida certa. Faça sua conta e aposte do seu jeito com o bônus boas-vindas. Afinal, se tem torcida, tem Betway. E aí, acha que sabe tudo sobre o futebol de Santa Catarina? No primeiro toque dele da bola! Então acessa a nossa plataforma e teste o seu conhecimento. Para colocar fogo no jogo! E mais, faça suas apostas no nosso bolão e concorra a prêmios. Eu já fiz minhas apostas. Você acha que pode me vencer? O N é a décima quarta letra do alfabeto latino. Surgiu por volta do ano 1000 a.C. Os fenícios chamavam de Num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de Nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Tá, beleza. Legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas, a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Uma infinidade de esportes até você, onde estiver. N esportes, mudando o jogo. Não tem nenhuma coisa. Não tem nenhuma coisa. Mas, o que é que o, a gente quer dizer, é o maior viagem. Não tem nenhuma coisa. Não tem mais. O que é isso?